Cintas de Cintas de Eu não deu tempo de voltar, galera. Que tela que é? Nem conheço. Nem conheço também. Nem sei o que vocês estão falando. Melhor do que aquele mapa que a gente voa. Nem sei do que vocês estão falando. Só inclui o áudio aí, que eu tô transmitindo. Já tá incluso. Aí, ó, quem tá na live do Pato Louco, ele curte um... Porra, esqueci o que ele tinha falado antes. New Gears. Não. Deixa pra lá. É... A gente vai ser bonito também. A gente vai ser procurado e preso. O dinheiro tá online. Só de uma coisa. Se quiser que eu continue na bolha, me pague, velho. Senão eu vou levar o teu canal, vou colocar pornografia no teu canal. Vou derrubar o seu canal. Você tá me devendo, titã. Você ganhou da Disney Plus. Ganhei nada, cara. Porra, só ganho dinheiro quando chega a 100 dólares, porra. Tá longe de chegar a 100 dólares. Ah, então me manda a conta com o cara aí. Deixa eu ver o extrato. Meu pilo! Você quer me enganar. Ô, galera, eu ficava esperto com esse titã aí. Vocês foram contratados. Essas criaturas querem capturar território da CGO. Não deixem. Alguém entrou aí, ó. Ah! Granada, granada. Nossa! Ó, mas se eu falo uma coisa. De zero a gente não perde, hein? Não. Ah, pelo menos isso. Pelo menos saímos um ponto. Boa, manhã. Um pontinho já foi, já. Ataquem o meu alvo! Olha lá, lancer lá, lancer lá, lancer lá, ó. Grana de fumaça! Já tá da volta. Que droga. Que droga o seu alvo! Show-o! Toma! Atrae, atrae! 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 Tem um barnacle! Cheguei! Capina, capina, viado! Porra, capina! Ó, tão chegando, tão chegando por trás aqui, vou tentar pegar pelas costas. Ah, me levou da puta! Matei, matei! Matei dois, matei dois, tem mais um do titã. Tem daí, tem daí. Vamo lá, vamo brisar, vamo brisar, sai da base. Como aí, mano? Corre! Eu não cheguei atrás não. Eu não cheguei atrás não. Cê tá comigo, brisado? Cê tá comigo? Vamo, vamo. Me levou já, brisado. Eu fui, não fui, não fui, não fui, não fui, não fui. Ah, cê tá tomando? Fala! Meu boneco tá de sacanagem. Boa, boa, brisado, vim, vim, vim. Como isso, cara? Tem um cara aqui dentro. Castejo no chão. Me deu um mão pra... Castejo no chão. Não é tão mal. Aperta, mano. Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Caí, 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 caí Não deu, não deu Ah, não é só Ah, velho Eles tão colocando o pezinho lá dentro Tá valendo, velho Certo Certo, vamos pegar lá Tô indo 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 lá Tô bem perdido Aqui, aqui, aqui Boa Castiga, castiga, castiga 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 Caramba Lançando granadas de fumaça Ha 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 Estúpido Aquí Caí, limpa, caí, limpa Fica da cara, ta aqui da cara Fica da cara Fica da cara, ta aqui da cara Fica da cara Marcos, ó, tá vindo aí, tá vindo aí. Aí, ó, ali, ó. Marcos, Marcos, Marcos. Chegou já. Puxa, ali ainda morreu, hein. Morreu, morreu. Ah, uma boom, uma boom, uma boom. É drop. Estou chegando aqui também com a granada. Ah, me levou, velho. Os caras chegaram ali pela esquerda. Pô, joga a granada antes de entrar, velho. Joga esse bom, hein? Flash, sim, né? É. Vou jogar ali. Ah, caí, tot. Granada, caí, saindo! Cheira, pariu. Lançando o cara, vai de fumaça! Granada, caí, saindo! Morri, mano, tem um cara. Não ia pegar no círculo pra ajudar vocês. Não, tranquilo. Próximo, próximo, né? Próximo, é. Não consigo. Outro contra o de mim, né? Tem um cara aí atrás de você. Costa, basta, basta. Morri. Não, não, não. Minha senhora está ajuda. Nossa, velho, não saiu o tiro. Nossa, eu ia trocar com as portas. Eu também ia matar ele e não saiu o tiro. Nossa, mas falhou o tiro mesmo. Não sai o que sai. Alguém não gosta. Olha aqui, ó. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Tem um cara que pega. Ah, foi esse cara. Cuidado aí, meu. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando, meu. Tá sozinho. Boa, Brisa. Boa. Não obstrua minha passagem. Não, não esquenta, não. É só minha caminhada. Ah, minha reza. Sem piedade. Qual é o seu problema? Mulher, foco. Isso. Um cara de acesso por mim. Cuidado, cuidado. Não vem da junta. Um cara que é muito forte. Não, eu. Não, eu. Mas já. Ó, tá chegando pelas costas aí. Cuidado. Levei. Batei lá. Batei o carro do A. Aqui, levei. Somo eu e brigada. Brigada é foda. Ih mano, eu saio lá O Florelo é o último Ali ó, escado, escado Batei Morreu, morreu Peguei, peguei aqui atrás Peguei que tava longe aqui Tô tentando pegar as costas Peguei, morreu, morreu Raine, Raine, matei Raine Tô recarregando Tô recarregando Próximo Granada de short Assosta aí Matei, Raine Boa Boa, cara Matei Boa, boa, boa Boa, boa, boa Até aqui, até aqui Tô aqui atrás Matei Minha volta aqui Capilando Capilando Ah, morri, 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 nossa, pulei tudo errado Direito Ah, eu matei, cheira Bom trabalho Bom trabalho Aqui, viu Ah, eu caí, um pouco Tô morrendo aí Ah, bom, ah, essas massas Ah, paro velho Eu apertei pra atirar Vamo lá, vamo lá, vamo lá As costas aí Ó, as costas, as costas As costas Ah Os caras tão vindo campeonato Os caras tão vindo campeonato Eles mudaram a estratégia Ah, como que esse cara não morreu, mano? Boa, alguém colocou o pezinho lá Boa Eu coloquei o pezinho aqui também Não vai pontuar tão fácil As costas aí, ô, vizade Foi pro baixo Ah, não chove Marar aí Eu vi Ah, que beleza Que boa Tá aqui, ele tá me caçando agora Tá me caçando agora Tá me caçando agora Tá aqui na minha direção Cuidado que ele tem um tiro ainda, bruxo Ah, paro, paro Os caras não estão Ali, pisado Foca, foca Aqui, pisado Levei, levei 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 Tá bom, mano O cara tem arco dentro Tão vendo Ó, tem um cara dentro Bate arco Bate arco Bate arco Bate arco Bate arco Mas existe um cara aqui, galera Tô chegando, passa Tô chegando, passa O arco eu levei Um levei Mas o outro não conseguiu Tá com medo, parcer Boa, Gil Boa, Gil Boa, Gil Ah, mano Tá bom Ah, como isso, cara Bambu, não mora Calma, não Granada de Black chegando Morre Morre Por que, velho? Ah, esses caras não fecharam no paredes Não Tem que entrar Ah, mas não deu tempo de chegar ali, velho Como isso? Alguém me salvou, hein Quero esperar vocês Chega Tocando smoke Flash Essas tudo É, agora eu não sei Lançando granada de fumaça Troca Fechou Cuidado Pudendo fogo aí, galera Cuidado fogo Cai Cai também Tá chegando aí! Tá chegando aí! Tô aqui fora do lado! MIRSO! Cuidado o arco forte! Cruzado, não coloca a cabecinha não! Ai! Que lindo, mata! Ao meio, ao meio, ao meio! Matei! Matei! Não achei que eu tinha matado, cara! Ah, velho! Essas granadinhas aí também! Não sei nada de sol! Eu não sei nada de sol! Ah, eu tava sozinho também! Chegando, chegando! Vou jogar uma comata lá! Ah, vai pra gente conseguir! Boa! Caralho! Caralho! Um outro tiro aqui de um serizinho! Caralho! Ao meio do caminho! 58 por cima! Eu acertei o cara no meio! Ah! Que roubo em jogo! Aí, derrudei! Olha os caras! Olha lá! Traço! Desenvolvido! Você vai jogar, tudo bem! Roubou! Incêndia área, velho! Ah! Na hora que eu acertei o cara no meio, deu 50 metros cintos! Ah, agora nem deu 50 metros cintos! Galera, não consegui tirar no circuito! Não caí agora! Ah, agora! Não caí agora! Matei um no ponto Matei um no ponto Matei dois aqui Matei, entrei Morri, tem um, tem um empate Tem um empate na temporada Matei Tô chegando galera Esse titrar é um monstro Matei um na esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Eu sou dois monstros Matei um Matei alguém dentro O nosso filho Matei, matei Boa Ó o meio aqui ó Ó o cara levou tudo Calma Calma Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Boa time, tô atirando também Tem costas, tem que ter dentro Ah lá vei Os cara atira muito rápido Não dá nem tempo pra atirar Rapaz Não morreu Boa, boa, titanço Burou bastante Agora acabou, agora acabou Tá Essa é uma guerra pela sobrevivência Não, essa partida aqui os cara As consequências dessa derrota serão Severas É eu Fiquei perdidinho esse cara Nossa O cara matou 43 Olha só o titan Matando midi cara Eu matei só 6 cara Que bosta Putz, tanta foda hein vei Vou expulsar ele do grupo Não elogia Não elogia Ah Classes Office 365 35 mil 3 Cara, eu matei só 6, mas parece que eu matei um monte vei Nossa, eu sou mochilinha mesmo Trinta e sete mil Nossa, eu ainda concordo É Exatamente Deixa eu falar não Eu tô nem aí, eu quero subir no ranking Você fez a sua parte não Vou ser um mochilinho Caraca, eu sou um mochilinho É Não, só faltou falar Eu quero subir no ranking Eu não tô nem aí vei Eu sou um mochilinho do ranking mundial Trinta e sete mil do ranking mundial E até o final da temporada eu vou estar entre os Caralho, o nome do canal do Pato é a bolha do Gears mesmo cara Coelho Eu vi que o celular que apareceu A bolha do Gears está ao vivo A personal tá resistindo Eu esqueci de mandar Linka lá Titão, linka lá pra mim Meu privado pra mim Colocar no Twitter Por que? Eu fiz tudo pelo videogame, link mandando no privado Pra mim postar no Twitter Ah tá, tá A bolha do Gears online Pressionar para assistir Pressionar para assistir Pera aí Pera aí Pera aí Não, não Pera aí Vou ter que ver esse título aqui A bolha furando e greve no sindicato do Modiversário Hahahaha Hahahaha Corre cara, meu amor Hahahaha Ai caralho Não deu tempo de mudar Ta que vai É tipo o cara que tava na segunda guerra Mundial e foi Sanatório Ele botou, será que a gente vai vencer o Hitler Não ta votando O meu bugou o boto Eu voto agora Ta com lag até pra votar Ai ninguém faz emote não que eu vou tirar um print Mané Vou tentar isso aqui, vou tentar de novo Hahahaha Um oferecimento Monster É, sai de novo oficial Da bolha de esports Da bolha de esports Eeeh Quero acessar Não, como que? Quer se informar mais sobre a bolha? Acesse o site Qual que é o site de outro? Bolha esports.card.com Hahahaha 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 Vamos 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 Então vamos da vingança ai né galera Pelo menos esse From Hell tava na passada Esse Terminator Não, ele tava na retrasada, ele era o Terminator Ah Então é o mesmo Terminator da retrasada lá Não e From não, é com N From N E ele é viciado, então, esse cara é viciado. Isso mesmo, tchau. Esse cara é viciado. Esse cara ganhou duas mil horas de... casual. De gameplay. De gameplay. Não, esse disco que o cara tava na ranqueada já é uma evolução, né? Não tinha sido ranqueada. Capturem e defendam o território da CGL. Sejam implacáveis. Ah, na hora que eu vou fazer a emoji? Tá banido aí, cara. Não, não, não. Deu pra tirar, deu pra tirar. Deu pra tirar. Vamos lá na mão. Vamos lá na mão. Vamos lá na mão. E em conta da série autorizado também, então, ninguém tá nem aí. Os outros três, certinho. Tô indo, tô indo sim. Tô sim. Matei um fico. Carai, eu... Matei, matei sim. 50, 60% do cara, o cara não morre. Caralho, tá atrás, né? Quase, quase, quase. Quase, quase. Abre o olho. Granada flash, tá indo. Caralho. Sniper. 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 Tem, tem sniper aí, hein? Eu vou lá pegar o sniper. Tá lá em cima de tão? Onde cê viu ele? Não, tá lá na frente. Não, tá lá na frente. Tá lá na frente. Viu, eu saquei ele. Ali, ali, ali. Vou lá, vou lá. Levei, levei um, levei um. Granada de flash. Devei um arco de fora. Boa. Boa. Quase que eu fui. Ele tá de porra. Ó, tem medo de entrar lá, não, não, não. Ah, nossa. Não era pra ter pulado, pô. Tem medo de entrar na sua. Eu tô vendo. Boa, boa. 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 Budei André Cruz. Você viu o Edgar Lobo? O Esse é o Edgar Lobo? É um tema de umas coisa parameter. Tá chegando aí, pô. Cheguei sozinho na próxima space. Vou sozinho aqui. Vou... Vou cheirar a parede aqui. Tô indo pra ele. Tá indo pra ele. Tô indo praarım. ali ó chegou chegou já foi já foi já vi que tem um concorrente caí caí estou jogando a costa estou jogando a costa olha a costa 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 rapida, nós dois aqui dois que podem ver oh, vou pegar um aí, atrás ah tá com uma rainha matoi o cara ele levou para a rainha ele dá tudo me matou, ele ganhou uma urca Tem um que atacar a mão. Tem um que atacar a mão. Tá. As fotos aqui envolvendo o seu levo. Tem um que atacar a mão. Tem um que atacar a mão. Achei que era nosso parecido. Tem mais um tiro. Tem mais um tiro. Matei um cara aqui fora. Matei outro. Acabou a mão dele agora. Próximo galera. Tem que morrer vai na próxima. Eu vou fazer o próximo. Eu vou fazer o próximo. Rainha já era. A gente não entregar isso. Vai, 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 vai. Ganada, granada. Ali Gil. É o trem. Boa Gil. Vou lá. Pega os caras nas costas. Pega os caras nas costas. Batei, batei, perfeito. Lançando granada de choque. Tamo chegando aí galera. Aqui tem dois. Vamos levar esses dois aí. Tem a rainha lá ainda. Levei também. Boa. Me levanta aí. Vamos levar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vem pra um ponto. Vamos lá. Granada de choque. Ah, vamos morrer. Vamos lá. Vai mistake. Ó o trem! Lara, cara, trava. Temos um trem. Temos um trem. Não atira. Acho que tá chegando! Eu fui aqui, eu quero ter parceira no inimigo. Acho que eu dei legal agora. Dá nada não, migão! Ó, vai ter bom shot, deixa eu não... Vamos, tô contigo. Tá, arrumado! Ah, cara! Você tem que fazer essa. Você tá morto! Boa, boa, boa! Ah, já chegou mais um aqui, velho! Boa, boa! Entra aí, entra aí! Tô no posto! Entrago! Boa, time! Ó o sniper, cuidado! Não, não! Pode pegar, eu não quero! Oh, trem, trem! Peguei, peguei! Peguei! Eu vou ir para o próximo ou vai para o próximo? Vai para o próximo! Vai para o próximo, galera! Vai para o próximo, galera! Vai para o próximo! Aqui, ó, cheia a parede aqui, é o Terminator! Me levou! Tem gente no próximo! Não dizem que vocês mataram o Terminator! Não! Ele matou todo mundo! Ah, tem um cara aqui no próximo! Ó, o que elas fazem? Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Então! Isso aí também... Exterminado! Eu vou fazer direto! O cara mata a minha unha! Joguei, joga! Joguei, deu bem, deu bem! Um já foi, me derruba! Me levanta, quer dizer... Ó lá, tá vindo mais, tá vindo mais! Ó, eles vão dar a volta aqui! Tão me dar a volta aqui, galera! Vai! Vai! Ah, o cara me levou! Aaaaah! Como é que ele levou? Meu Deus! Ele falou agora! Paguei no pau, velho! Boa, boa, tipo! Matei o Terminator! Pode, pode, pode! Pode, pode! Tô chegando, tô chegando! Ah, velho! Acabou a bala, cara! Vamos carregar do nada! Tô atrás de sua fazinha aí, ó! Vamos, vamos, vamos! Vai, pegou a bola! Boa! Tá, tem na escada, na escada! Cuidado, eles tão com a Shiga já! O que que é? Eu já tentei pra comer a lança e ele não quis atirar! Tem um mais só! Vamos jogar choque aí! A Shiga só! O cara é o Master mesmo? Tem bala, só! Vou dar a volta! Eu vou dar a volta! Eu vou morrer no choque, velho! Ah! Que riscaram! Quem puder me levantar aí! 81%! É o certinho do carro! Tá gravado na live! Se quiserem ver! Tá bom choque! Vá! Ah, para, velho! Eu ia botar o carro! Eu ia botar o carro! Eu ia botar o carro! Pelo meio aqui! Vai botar o carro! Esse aqui, ó! O cara pegou o freg! Eu vi! Ah, que merda! Já era! Não! Eu não vi que eu tinha medo, o vagabundo! É a mesma coisa! Eu não vi que eu tinha medo! É a mesma coisa! É a mesma coisa! Eu ia botar o carro! É a mesma coisa! É que é a mesma coisa que ogaryen! Eu ia botar o carro! Eu eu vou botar o canal! Parece que eu ia botar o carro, mas eu vou botar o carro lá! Eu não vi que eu tinha medo! Vai botar o carro! Tá chegando nas costas aí, galera, tá chegando nas costas aí. Morri por uma vez, né, mas pelo menos o trem levou uma deles também. Ninguém tá no ponto. Deu turno. É que tinha um sniper aqui. Tive que esmocar, cheguei. Quase, para, quase. Eles me levam fora. Levanta aqui, Ju. Tem sniper aqui. Ju, do lado de cá. Tem que chegar um lá. Exterminator. Boa. Boa, moleque. Faz mais de 20 kills. O que eu quero é ir no trailer. Ó o trem, ó o trem. Tem dois. Trem, trem, trem. Trem, sai. Alventei com um shot. Trem. Morri por terminator. Ó o terminator, ó o terminator. Tá em boa, boa, tio. Tô castigando ele. Tô castigando o terminator. Não, morri, morri. Tô indo pro outro ponto. Tem outro ponto já. Eu tô indo pra lá. Tem. Aqui vai começar a utilizar, né? Tem gente aqui comigo. Tá aqui, ó. Tá aqui na outra porta. Tá na outra porta. Ó, pelo lado do frag. O terminator vai pegar frag. Ó, vai ter frag. Vou lá pegar o flash! Ali ó, entrada! Entrada! O que é isso? O que é isso? Pegaram o flash! Pegaram o flash! Sai daqui! Sai daqui! Ai, morri, velho! É... Pariu! Tira nada de bomba! Cuidado! Bora, bora, bora! Dá um lag lá! Vamos lá! Eu morri dentro do circo! Mas eles estão com três caras lá dentro! Vamos lá! Próximo! Olha ali ó, tem um cara ali ó! Isso! Você levou o cara? Não, não! Pegando o monstro aí! No meio, no meio, no meio! Aí, aí! Aqui, aqui ó! Na... Levanta! Luta comigo! Olha o trem! Olha o trem! Tira a cara aqui, cara! Vai passar o trem! Vai passar o trem! Vai passar o trem! E eles estão vindo, galera! Aqui, com medo! Aqui, com medo! Aposto! Já em conta aqui ó! Arca! Matem! Ai! Eu sabia que tinha ângulo dali! Cai, 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 cai! Cai, 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 cai... Puxa não velho! Isso que você tem que puxar! Sai! Sai! Sai do ponto! Ih, já acabou a pilha do pato velho! Ih! Arranou a pilha aí velho! Não! Essas pilhas estão dando a mesma partida velho! Ah, morreu pro trem velho! Ah mano, morreu pro trem! Só que morreu pro trem! Tem que ter uma merda de aviso mano! Tá no pit mano! Porra patos! Carrega essa boca! Vou pro próximo! Tomei! Frag aqui! Tô no próximo! Tô no próximo! Eu e o pato, eles param no próximo! Eu e o pato, eles param no próximo! Vai no murinho! Vai no murinho! Acareço! Mata mano! Ah, olha onde esse fio é da puta trava também! Tô lá, todo direito, até o outro ainda! Pô! 94% o cara não cai velho! Nossa! Segura! Isso que eu não entendo! Se você dá 94% do cara, o cara não cai! Cuidado! Frag! Frag! Só que eu não entendo aqui no mundo velho! É que você dá 94% de acertar e o cara não caiu velho! Frag! 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 Tem a rainha dentro de cima ainda! Cachegando! Cachegando! Frag! 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 Tem uma lança aqui! Cai! Cai aqui! Ajuda lá! Cachegando lá! Tem! Pode ir! Peraí! Eu não tenho já lembro! Aqui galera! Tá entrando tudo nisso aqui ó! Granada de flash! Frag! Frag! Porra! Tiver aqui! Frag! 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 Que pariu! Que jogo do caralho! Caralho! é um perigo eu to aqui, to aqui vamo pro proximo vamo 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 boa matei, matei vai, enfreta vamo vamo aqui ta, ta granada Granada Me levou a granada Teminator Morri, morri Teminator e morri Teminator vai ter umas 30 kills no final Matei ele já Os 8 pontos Lançando granada de choque O cara morri Tô chegando, tô chegando Pega no copo Tô chegando pela escada, como é que tá aí Boa amizade, confio em você cara Boa amizade, pra cada, pra cada Boa, piada Boa galera Cabela, cabela Nada de flash Se não fosse ele no time A gente já tinha terminado Batei um Tô chegando, tô chegando Não terminei tudo mais não Não terminei tudo mais não Posso ir lá, posso ir lá Tô sozinho, como é que é? Vocês vão vim comigo? Até terminei Tô Consegui pôr um pézinho no circuito Tem dois Ah, tem mais um, tem mais um Vamos pro próximo galera Vamos pro próximo Próximo é pra terminar em, 10 pontos Tem, tem, tem Tem, tem, tem Já ferrei isso Tem, 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 tem Tem, 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 tem Tem, tem, tem Tem, tem Tem, tem É o Terminator, se não fosse ele A gente já tinha ganho Se não fosse esse Terminator, a gente já tinha ganho R$%&&$&%&%&%. 매uel Mesmo Onde está o nosso Você está pegando O trend, o trend Agora a gente caiu o trend da Igui Onde está só eu scissors N um Vai dar, vai dar Atain Vitória Pela CGO Por seus irmãos e irmãs Pela humanidade Falei, cara, que essa missão ia dar sorte, a gente não tinha ganho em nada ainda. É, tô brincando, a gente já tinha ganho já. Então, eu fiz, vou fazer missão. Você tá fazendo também? Você tá fazendo. Tá. Aí sim, qual que é o seu link? Ó o Titã, matou muito de pato. É o meu nick. Caralho, matei viado, mano, 24. É o meu nick, só que vem do lugar do nick. É o número... De quê? Ah, eu não começo. Titã, moleque, cara. 53k, vamos, família. É o seu nick, deixa eu ver aqui qual que é o nick. O nick, só que no lugar do i, é o número 1. Mas não tem aquelas barrinhas, não, né? Só brisado, só. Não. E isso, só brisado, pô. É, dois L. Tem os dois L também? Tem os dois L também? Tem, tem, tem. Eu vou me inscrever daí também. Pô, eu cancelei aqui a busca do Titã. Você vai lá e... Realista aí que você ganha a conquista, cara. Como é que faz pra fazer essa porra? Você volta no menu? Ih, rapaz, criamos um monstro, hein? Criamos um monstro. E aí, lá em cima lá, ó, no seu nominho lá, vai tá um botão pra você apertar pra realistar. Acho que é Y, X, 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 X. Já era. Tá de sacanagem, mano? Amanhã tem live de Halo, e depois Gears. Amanhã é rodada dupla, mano. Amanhã a gente começa no Halo, a gente começa no banheiro, né? A gente foi boa, cara, a Fórmula 1 e Gears. A gente começa no Halo. Termina no Gears. Como é que é, Odio? Vai no spot. Não, volta no... Não, volta no menu. Eu queria clipar no menu. Você quer seguir... Vai ter que sair no spot ou não, cara? Olha na parte direita, ele tá vendo? Vai tá seu nick, seu nível, ele só vai tá nível 100. Vai ter um botão pra você apertar pra realistar, mano. Você quer seguir o lanchador e o novo monstro que está nascendo? Siga no site. Qual é o site, Dil? Ganhei recompensa, mano. Ganhei recompensa, caralho. Qual que é o site, Dil? Aí, realistou, porra. Pô, peraí, meu velho. Quem é esse aí? Convida aí. Caralho, velho. Esses caras não são nada profissionais, velho. Dá um tchau pra galera aí. Comenta sobre a partida aí, gato. O titã, como é que o titã foi, gato? Não, cara, velho. Convida aí, convida aí. Até que já não convidaram. Ah, eu... Eu tô aqui aguardando o roxo, eu tenho que sair, galera? Como é que é? Não, eu saí pra realistar, pô. Não, peraí. Só que já eu saí. Mas você realistou já? Realistou, realistou, realistou. Caralho, velho. Você tá quebrou sem, hein? Eu nunca imaginei o titã jogando o Gears na mão, né? Pô, por quê? Pô, por quê? Pô, por quê? Porque... Esse titã chegou capinando mesmo, hein? Porque você é muito estressado, velho. Você não sabe perder. Você perde... Mas... Pô, eu vou pegar esse pedaço da stream. E vou pegar essa faca, velho. Pô, aquela parte que eu gritei e lanchei, lanchei ali foi na emoção mesmo, tá? Foi... Pô, mas tem que postar, né, galera? Vocês falam assim, clipei, clipei, mas vocês não postam lá pra gente... É, eu vou postar. Eu vou postar essa porra, eu lanchando geral. Não, é que às vezes eu clipo, depois eu vou ouvir e falo assim, nossa, que bosta. É. Eu falo, nossa... Matou no estilo Serjão, né? Bosta, mas eu vou postar. É, eu matei quatro caras, mas foi no estilo Serjão, tá ligado? Aqui. Aí dá até vergonha de postar, né, Diego? É, mas não, tá. Vai nada. Referência da quadra. É, eu devia voltar. Ah, preguiçoso demais. Capilho da minha... Eu escapei da morte usando... Usar um bounce, cara. Usei alguns, algumas vezes. Escapei da morte. Ali o cara da... Ah, um bounce. Dá pra fazer um filme, dá pra fazer um filme dessa porra, mano. O cara levou um saco numa briga de tiro, velho. Aí, o que faz a decisão? Alguém faz a decisão, bota o fato ali. Você viu lá a bagunça que deu lá, aquela hora, Gil? Caralho. Então, o filme que eu ia morrer, fica uma munição. Faz uma edição, mano. Bota lá o bonequinho do pato lá da bolha. Bota... O que é o nome? One Bounce, escapando da morte. Duro de matar. Duro de matar, sete. One Bounce. One Bounce. Perfeito One Bounce. One Bounce. O Discriminator levou o time dos caras nas costas. Cês chegaram a ver quanta esquiva ele fez? Levou, mano. Ele matou um monte, velho. Ele matou um monte, velho. Eu não quero suave, não. Vai tomar no cu. Agora eu tô de peladão aqui, hein. Certo. Vixi. Ae, porra. Ah, não. Aborrecer, né? Arena. Arena dos líderes supremos é boa também. Ah, então tá. Arena, 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 arena. Já tá bom. Arena. Ah, quanto é o pacote do Terminator, cara? Quanto é o pacote do Terminator? Ah, eu acho que é o mesmo cara, tá? Ele é de graça. É de graça. Eu acho que eu, eu acho que eu fui um real de novo. Ele ficou de graça? Foi dado de graça, eu peguei de graça. Quando eu peguei. Onde que tu pegou isso? Ah, logo quando tu saiu. Que é isso, gente? Não, o pacote não. É a skin, você diz, né? É. Vai que eu perdi. Vai que eu perdi. Você perdeu, então. Tem alguém assistindo, ó. Tem alguém assistindo o meu canal lá. Seja bem-vindo aí, a bolha do Gears. Você tá bem-vindo a bolha? É o mesmo, velho. Tá contratado. Eu falei, eu acho que a gente não... É ele mesmo, já carregou aqui. É o soco inglês, tá o soco inglês ali. É ele de novo. Ah, cara, esse cara é chato pra caralho, velho. Esse carinho aí. É. Vamos socar ele. Ó, na próxima, ó, Gil. Na próxima, a gente tem um pouquinho antes de começar a partida. Não, mas isso que eu esperei ainda pro Titã realistar, hein. Eu não sabia quem é, não. É, ó, esperou. Caramba. O cara tá com dois de briga, velho. Cara, é um colônia. Esse cara é chato, velho. E agora tem outro lado que dá pra saber o que é isso. Implacáveis. É, o Terminator que estiver matando todo mundo é isso. Faz a munição render! Essas bichos querem sangue! Vai, Divo, você é o encarregado de pegar as armas. Vamos lá, vamos lá. Já chegamos, galera. Já pegamos, dá uma castigada. Vai até no lance. Incoming small! Vai até no centro. Eles foram pegar a Sniper, ó. Ó, eu fui pegar a Fregs e pegaram a Sniper. Tá aqui de boa. Só não deixar a cabeça... Pegue a boa aí, Leandro. Ó, é boa aqui no chão aqui. Pega aí, pega aí, Divo. Isso é meu. Pega, pega. Já pegou, já pegou. Ó, levaram o Titã lá, hein. Eu não. Eu não. Tô castigando. Chega, chega, galera. Tô castigando. Frega, Frega, Frega. Ai, caralho. Não deixem ninguém em seu caminho. Volte, volte, volte. Volte, volte. Volte, volte, volte. Volte, volte, isso. Servi de isca agora para o Titã fazer um maturro. Já tem Sniper, hein. Não esquece isso. Vamos fazer um somente. É, ali ó. É de centro, centro, centro. Não, o Sniper, o Sniper é ali em cima. Cuidado, não dá as roupas aí não. O Sniper é ali em cima. Local, multio. Ó, a próxima. Eu estou jogando na cabeça do Sniper. Pode ir, Dil. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Caz, caz, vim. Ah, gritando. A rainha cheirando parede aí. Ah, filha da puta, vagabunda. Mas tá bom. Os caras já chegam no próximo lá. Ah, os caras estão lá. É, eu sou mãe, deixei. O Sniper lá em cima, lancer. Ó, eu coloquei uma bomba bem no meio. Eu esqueço de trocar granada. Eu gosto de pegar a outra de flecha, cara. Esqueci. Tem duas antes de mim. O Sniper, do outro lado é avesso. E o maluco. Três, três, três. Ó. Lá, ó, três. Vai tendo. Vai entrar no meio. Cuidado por a cabeça. Vai ter a mira. Vai. 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 O cara é o outro aí. Tomamos de novo. Boa, time. É o mesmo time, cara. Ai, é o mesmo. Levanta, vem, levanta. Vamos, vamos, vamos. Peguei as duas portas. Peguei o Sniper. Peguei o Sniper. Boa, boa. Aqui tá, aqui tá safe. Ah, tem que dei tofilar na pôr, cara. Tamiado, 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 tamiado. Opa, e que... Não, não, não. Bora, ele fugiu, ele fugiu. Ó, os caras pegaram um shot agora. Correndo aí. Quero um shot, Leão. Parei, parei. Parei de boa. Ó, o lado que o Titan vei. Aqui tá de boa. Aumei. Aí, entrou, entrou, entrou. Entrou, entrou, entrou. Peguei. Vai lá, lá. Vai lá, vai lá. Tá, vai lá. Tá, vai lá, lá. Tá, vai 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 lá. O que é que foi isso aí, boom de novo? Não sei cara, mas... Não sei como que foi isso aí. ...que de um coisa. Tá perdão, tá perdão. Você aqui. Ah, não ganhei de um. Ah não ganhei. Não ganhei de um. ...objeto! Do influence jam. Vai lá. Acertou um e meio, não matou o cara. Minha replay aqui, será que foi isso aí. Caiu aqui dentro, cara. Tem daí, tem daí. Bane, vai. Vai, vai, só tá saindo. Só tá saindo pronto, é outra. Só um... Mas pode ser o fraquinho também, né? Não, não é o fraquinho não. Derrubei, derrubou, 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 mata ele. Boa, só que tem um cara de carro, não conversa com ele, tá bom? Ah, já, o bizarro levou ele. Ah, levou, levou já. Tô chegando aí, galera. Cheguei. Ali, ali, entrou, entrou. Castiga, boa. Derrubou, derrubou, boa. Ó o próximo. Próximo. Tá, tô indo lá, tô indo lá. Voltou de sniper, vou ficar aqui em cima, aqui ó. Já tem aqui né, já tem cara deles aqui ó. Saiu, saiu, saiu. Ali ó, escada, escada. Tem. Escada fazendo sniper, tem sniper. Matei, matei. Boa sniper. Boa sniper. Boa sniper. Matei também. Boa, boa, pegou, pegou. Boa sniper. Deu sniper, ele existe? Não, ele não existe, ele não pode te machucar. Deu sniper, pssh, pssh, pssh. 20 e meio. Haha, dois tiros, dois heavy. Nice. Ó, jogou o granada aí, jogou o granada. Você tá jogando granada de massa também? Fica. Fica. Boa, já foi. Foi, boa, boa. Let's make some noise. Esse aqui é time ponto. Cuidado, volta pra matar o cara, já tinha matado. Ó, e o camper tá só ali ó, só na... Perfeito. Tava mirando pra lá. Onde que os caras tão vindo? Centro? É centro, né? Meio, meio, meio. Centro, centro, centro. Tá meia, tá meia, tá meia, tá meia, meia. Pode se... Fica aí, Jill, com ele aí. É ele que se vira. Pra você morrer, você avisa. Ó, o centro. Vou dar uma volta aí, vou dar uma volta aí pra pegar o centro. Peguei, peguei. Tava dando a volta pra cá. Você se daria bem na Brigada Brava. Volta pro circo. Ó, vou, vou, vou pro próximo. Vou pro próximo. Pulei, pulei. Ah, que beleza. Bora, Jill. Tô junto com você. Tá vendo um laço? Ó lá, Jill. Cara da capa, ó lá, Jill. Poguei. Nossa, o time é... Vou ficar canterando aqui em cima aqui. Eu tô aqui, junto com o Jill. Cês cuidam do meio e da direita lá. Eles tão vendo por aqui, né? Esquerda, esquerda aqui, galera. Aqui ó. Miei um. Tá, cuida aí que eu vou, eu vou cuidar o resto. Não, não. Passou, passou. Acho que vai meio. Meio, meio. Capinei já. Boa. Meio, meio. Meio, meio. Não, não é meio não. Ué, os caras desse tiro de jogar. Tem meio não, não é meio não. Tem meio, tem meio. Tem meio, tem meio. Tem meio, tem meio. Não, acho que tá só isso. Tá só o cara da capa. Ele tá indo pra direita. Ih, rapaz. Tem meio, tem meio. Ali, olha, ó. Esquerda, esquerda. Tá indo agora. Levado, levado. Viu, viu, viu. Ficamos um tempão. Ficamos um tempão. Ganhadinha aqui. Ai eu vou chegando de levinho aqui. Lançando granada de fraquementação Todos vocês morrerão Lançando granada de fraquementação Lançando granada de fraquementação Próximo, próximo Acabou, acabou Que os líderes supremos lhes abençoem A vitória nos traz esperança Caralho, dos anos 90 a 10? Foi isso mesmo? Dentinho, caralho Partida acaba rapidão O Dio já até cansou de pintar Melhor jogador Como que eu não matei ninguém, velho? Toda hora eu escrevi aqui Você matou, você matou Como assim, velho? Tá bugado Pô, tá na transmissão, você matou, você matou Aí não aparece ninguém Como assim o brisado tá na minha frente? Ai, velho As mesmas assistências As mesmas assistências foi dois também Fui dois Ah, é verdade As vezes conta Aparece a caveira Aparece a caveira também Ah Um prato indignado quando eu com a lixa Ah, mas eu tô jogando... Não, não, não Mas eu tô jogando taticamente, né, galera? Tô jogando taticamente Não, aí ele começa a jogar bem Ele fala, taticamente é o caralho Tem que matar a porra Estoura essa merda 34 mil do ranking, velho Eu não sei fazer barulho Puta que pariu Aquele sabe fazer o barulho da bolha aí, mano? Estourando Ué 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 Você tem que esperar um pouquinho? Vou buscar já Ah, sei lá, por mim Acho que pode buscar Você tá buscando, então? O bagulho é a gente cair em CGO, mano Sempre... Cadê tudo? Porra Ai, cem por tacar Puta que pariu 2 mil, nós temos um pouco 2 mil, nós temos um pouco Voltei Pô, respeito aí 34 mil da classificação mundial Oh, boa, meu Ô, Dio, você chegou nos 20, né? Fala a verdade 22 Ganhamos 3 já, pô Sobe rápido quando ganha, né, Dio Sobe Capido, viado Pô, hoje tá fácil, meu Pô, mas queira ou não Aquela dica que o carinha deu lá De castigar Essas assistências aí, muito é porque eu tô castigando também Tá ligado? Não, quem castigou foi o Harry Não pode fugir do seu castigo Aí o Peter Parker virou Aí o Peter Parker virou Não, não, aí o Peter Parker virou e falou Dá pra me ouvir? Eu não mamei O seu pai, ele queria me mamar Ele que se mamou Aí o Harry com puto falou, já chega Cara Cara, eu não queria ouvir que o pai dele mamou, mano Ai, eu vou te dar É antes de entrar que trocar, né? Aí depois Aí depois quando o Peter deu umas porradas no Harry de novo Não dá pra trocar, né? Não dá pra trocar, né? Saiu aí no cantinho ali e trocar granada Aí depois Mas já tava, ó, já tava na granada de... Mas não pense vocês E tá vindo com a de fumaça, tá bugado isso aí, velho Não pense vocês, mano Que foi só o Peter Parker que falou isso aí, não O Harry depois quando tomou umas porradas Falou, vai me mamar com uma mão o meu pai Esse cara, velho Aí o Peter, eu cansei de tentar te convencer Aí o Harry, não Tira o olho de mim Ele me mamava Caralho, o cara era mamado pelo próprio pai, velho É bravo Dá pra me ouvir? Eu não mamei o seu pai O Homem-Aranha pode sair para mamar 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 Ah, cara O Homem-Aranha pode sair para mamar Ah, cara O time da bolha tá carpinhando tudo aí Hoje, ele me mamava Sexta-feira foi... Tá massa hoje, velho Não, ele te amava. Olha o Duende Junior! Vai chorar! O Titan tem fãs, velho. Eu não tenho fã nenhum. Não ganhei nenhum like. Que fã, velho. Que fã. Que like. A bolha não precisa de like, né? Já tem patrocínio. Já tem patrocínio Monster Energy. Se Red Bull te dá asas, Monster te dá gases. Vai arrotar pra caralho. Caralho, a bolha furando a greve do sindicato. É, não teve uma época lá que os caras estavam fazendo uma greve? Porque o Twitch TV cortou, acho que 50%. Ah, foi, foi. Ah, é, aí, a gente abriu uma live folha furando a greve do sindicato, verdade. Sim, sim, a gente abriu, só que daí eu não mudei e deixei. A imersão é porque os caras não aguentaram jogar o Ghost Ray com tudo desligado. Puta que pariu, mano. Olha, olha o perfil que me seguiu no Twitter agora. É, Ladrão Xbox, olha a descrição. Sou anti-PlayStation, anti-sonista, anti-casual e agora sou o Super Grêmio. E a foto do cara, a foto do cara, foi um jogador do Grêmio e ele trocou a camisa. Ah, ó, a arena é bom, cara. A foto do cara, eu fui em arena de qualquer modo. Ó, escuta, e a foto do cara é o Cristiano Ronaldo com a camisa do Grêmio. Não. Nossa cara, vou ter que quitar aí, velho. Tô timido, vou ter que quitar, mano. Por quê? Por quê? Nossa, tô com vontade de cagar, velho. Ah, caga nas calças agora, velho. Tem que ter um contrato. Não, vai virar notícia. Membro da Bullion Sports abandona a partida competitiva por ficar com vontade de cagar. Problemas estomacais para Team Raze. Não, mas depois dessa aqui eu vou precisar mesmo. Relaxa, mano. 2017 teve um jogador do Flamengo que também não jogou a partida por causa disso. Hein? Lembra o Monstro Heavier, mano? Ele não entrou em campo, era o nosso capitão principal zagueiro. Ele não entrou em campo porque tavam problemas estomacais. É sério. É, eles falam isso aí, mas é caganeira, né, na verdade. Caganeira. Exatamente. Foi que nem o Gabigol, mano. O Gabigol fingiu uma caganeira para poder jogar pela seleção brasileira. Filho da puta. Uma vez ele fez isso aí, mano. De arroia. De arroia? Que isso? Foi o From Hell do Flamengo. Os Caipiros falam de arroia, me deram de arroia. Se a gente perder, eu vou ficar com saudade do From Hell. A cabra. O From Hell virou freguês e quitou, velho. Que que é isso? De arroia. Já não era. Olha lá, velho. Olha a voz do Xbox aí, velho. Caralho. Capa, 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 capa. Pare de fazer essa porra, cara. Pô, o Swarm não tem nem lá. Lá, lá, lá. Agora é, agora é. Não faça nada além do que lhe põe o Renato. Só pra ir. Temos lá na... na Doom, Charlotte, né? Vai lá, vai lá. Vai por aí que eu vou pôr a direita. Granada de flecha a caminho. O inimigo marcado. Não, era lá de alto. O cara me matou e pegou a... Tá. Não perde, não perde. Eu acho que ele pegou a frag também, hein? Ei. Ei. Ei, cara. Eu tô batendo assim. O cara tá com muito cega aí, galera. Caralho, nossa, é o caralho. É inimigo isso aqui. Só ganho. Só ganho. Só ganho. Porra da Kate me matou, velho. Ah, um me matou. É sim com a sua cabeça, né? Foi, foi negado. Eu tô indo pro... É que eu explodi. Ai, isso eu tenho... Ai, isso vai. É, eu não quero me matar outro meu. Perde um. Não, não, não. Não, não, não. Olha só. Nossa, que os caras são bons. Saudades de uma velha. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos no próximo, já? Acho que é no meio aqui. É no meio. É no meio, é meio, é meio, é meio. Agora chegou a ordem de levar uma vaga. Cala a boca. Fala do ciclo. Fala do ciclo. Fala do ciclo. Sniper. Ao meio. Boa, já foi. Chega. Cara, eu não matei ninguém. Cara, eu não matei ninguém. Não matei ninguém. Não matei ninguém. Sniper já. Ali, ó. Escada. Escada. Não matei ninguém. Não matei ninguém. Sim. 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 Agora eu matei. Sim. Cara, eu matei ninguém. Agora eu matei ninguém. Jogo do miserável. Pô, as bombas é bom. Pode ser. Pode vir aqui. Não, não. Que boa. Só dá uma separada aí galera. Uma separada aí. Com a bomba é bom. Tá provocando os cara velho. Aqui galera. Aqui na entrada aqui ó. Na duvida que eu me vi. Ó, cuidado com ele. Levei. Levei. Trinca. Ah mano, só que a bunda. Trinca. Um, dois, tomaram. Tomaram, né? Tomaram. Mas cuidado bem. Tem mais tiro que a gente vai virar essa porra aqui. Não. Acabou. Lançaram granada do fracasso. Espera aí. Eu acerto no meio do cara. O cara no muro. Matei a Kate. Olhos no alto. Ah, como é que esse cara não morreu mano? Ele no meio do mar. Ali ó, de costinha. É. Já foi. Nossa. Fique de medo, viu? Boa. 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 Mara as costas aqui galera. Inimigo marcado. Na porra, não atira a merda da 12 cara. Vai se porrê. Troca, troca. Ih. Me encerrou aqui galera. Caralho. Caralho. Jamais sois com um carmaio. Ó, seguindo aqui galera. O cara de esquerda. Jamais sois com um carmaio. O cara da Ana. O cara do mercado. O cara tá vendo que essa vagabunda veio. Ali né. O cara correu com o tchan. Nossa. A velha veio do nada. O cara perdeu. E aí... O cara perdeu. Vou jogar uma granada. Lançaram granada de porrada. Não posso não, hein, Dil? Cuidado, Dil. Cuidado, Dil. Lançaram granada de flash. Ah, mano. Tá loucissando pra boboa. Boa, Dil. Lanchou tudo. Boa, Dil, moleque. O short tá no mapa ainda. O short ainda tá lá. Lançaram granada de fragmentação. A granada. É a frente. Ah, ainda pegou o inimigo lá no topo. Tô recuperando. Próximo lá é o... Vou passar, vou passar. Ah, mano. Essa cagada é pau, né? Aqui, aqui. Vem caminho aqui, Dil. Morri, Dil. Não, garoto. Eu tava pegando um pontinho restante ali. Ah, nano. Ah, vamos manter a pontinha? A porra desse sniper. Não sabe tanta diferença. É nada de fumaça! Não, não, não. Não, não. Não, não. É nada de fumaça caralho. Tô atrás da... Quem que tá jogando com a raieta? Não. Tô atrás de você. Aí gente, óh, o Super- nobody, smoke, smoke, flash. There! Ah, morri, morri, esse cara é kono, é bizarro, esse cara não é bizarro. Pô, smoke, flash, mané, vai correndo dano, peixe assim. Assim já é, esse cara não tá tenta de novo. É, os caras não anunciavam. Ah, vai de novo, cara, o cara quando faz ser raiva, tem dois tiros de doce. Uma serra esboa, é de novo, cara. Trouxe-la um granada de fumaça. Cortar um granada de fumaça! Tivo, o vestiu tudo aí. Ganjo curtinho, traga uma plenidade. Inimigo marcado! Baixa ae! Deixa a volta de somaço! Cara, tudo cabreiro. Cabreiro. Essa aqui a gente não morre, cara! Varga a bunda! Levanta aí, Gilberto. Chegamos um gol. Valeu. Que cheio fácil! Tinha toda! O cara fugiu. Ah, é o próximo. Ah, esse me botou um pouco mais. Na moral. Matei o Berret. Aqui, aqui Titã! Matei! Boa, boa, boa. Tinha toda! Tinha toda! Olha o Titã! Cai, cai, cai! Morri! Tá chegando, tá chegando! Cheguei! Ó, chegou aí, chegou aqui ó! Vá, não vem, mano! Vá, não vem, mano! Vá, não vem, mano! Vá, não vem, não vem! Vá, não vem, não vem! Ótimo! Matem todos! Ai... Vocês jogam bem mais ou menos. Tão bem assim também não. Tô chegando aqui ó! Tô chegando aqui ó! Tô chegando aqui! Tô, tô, tô! Já foi, já foi ó! Tão bem aí... Num, 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 num... Inimigo abistado! Aqui, Dil! Calma aí! O cara aqui não é o mais que tá partido. Isso! Tem que pagar um, mas... Tem que pagar o próximo... Tem que instalar Joga pra cima É, lembra? Entra aí no Clayton O Clayton Gâmbio e Deslimo Tenta pegar o Sniper aqui O BOOM já foi já Gâmbio e Deslimo Pega o Sniper aqui Pega o Sniper aqui Boa deus Pela isso, pera aí Pela aí Pera 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 aí e aí e aí e aí e aí e aí Lá na escada! Lá na escada! Lá na escada! Lancer! Matando o próximo! Vamos pegar o cara da Lancer ali? Vamo! Vamo! Não, não! Vá para o próximo! Não, mas ele tá no caminho, olha lá! Mata já! Ah, mano! Eu não delay nem o próximo cara! Ué! 3 pra matar o cara, velho! É! Ah, Lancer! Cuidado! Vai ver o outro lado, cara! Vem com ele! Vem com ele! Hoje eu vou pegar o outro lado! Eu vi! Vamos pela escada ali de novo! Boa! Você não é nada agora! Ó, tem uma sniper aí! Filho da puta! Berra de ali! Berra de ali na esquerda! Morri! Berra de esquerda! A esquerda aqui ó! Levou na cara, mas não morreu! Filho da puta! É! É isso, velho! Ela deu um shot aí! Eu morri, eu morri! É! É isso aí! Vai, 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 vai por aí que eu vou... Vamo ir pro circo! Vamo o circo aí que não tá pontuando! Ah, filho da puta! Carminha, caralho! Nem sei se é... Inimigo! É! É que leitão! Vamos pegar os quatro ali já! Inimigo! Carminha! É! É! Vamos ver se nós vamos ganhar! Vamos ver se nós vamos ganhar! Vamos ver se nós vamos ganhar! É! 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 Esse era o fodidão ali, né? O cara tava matando todo mundo, velho! Que, mano, tavam comendo ele? Mano, que delícia! Não, ao contrário! Ele tava comendo todo mundo! Ih! É aí que cê gostou, né? É aí que cê gostou! Ah, maluco! Puta que pariu! Nem mexeu o meu ranking aqui, velho! Eu subi pouquinho, velho, também! De 50 pra 49! A gente se acostumou a ganhar e quando... Perde um só também! É! O meu subiu um só! Foi pra 49! O meu subiu 200 também! 49 já, titã? Carai! Uhum! Daqui a pouco tava junto com a gente nos 30! Capina! Capina! Criamos um monstro, velho! Um titã jogando game! Já tá capinando lote, hein! Tá capinando! É! Tá cheio de graça! Tá cheio de graça! Não, louco! O brisado! Um! Não! Não, 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 gente! O Baldi tá aí puxando o tapete dele aí! Que isso, cara! Vai puxar o meu tapete não! Nem tem tapete aqui em casa, velho! Imagina se não tem tapete, vai puxar o quê? A gente compra o manda 1 só pra puxar! Vai puxar o meu saco! É isso? Cê gosta de pegar em saco? Cê é coisa de gay! Cê é como é a digaã... Pum! Mas também o titã tá achando... Cheiradão, louco, né? Ô, chamei o Phil Spencer aqui pro... Pum! 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 Ai ó o Pix aí no tamanho da tela o Pix. Eu sou ricão. Vocês são pobres. Mas olha o Pix aí na tela. Os pobres tem que me doar, néタoc? É! Olha o Pix aí! Doa aí, galera. manda dinheiro, nós precisamos de dinheiro tem uma testa que parece uma rodovia parece que nunca tem fita você pega aquelas rodovias, aquelas redas assim onde? Shopping? É, Shopping Shopping é o maior mapa do jogo voltei, voltei ele fica projetando nos outros aquilo que ele é, tá ligado? o seu pobre fedido, é ele que é pobre fedido Shopping é o melhor mapa do jogo o que eu acho engraçado é o TwitchTV aceitar ele falar essas coisas durante a transmissão porque é discriminação social, né? mas ele é do Playstation então ele pode automaticamente ele é concedido esse direito ah, entendi testa de outdoor ué esses caras aí são foda o Pato e o Brizado estão em live vocês vão cair já um tempo de começar deixa eu ver como é que tá a live do Brizado vocês escutaram o que o Brizado falou? não, esse é de palanque fala aí Brizado esse é de palanque não o melhor foi que eu precisava ter um negócio certo não me deixa você dar pro seu amigo baixinho moleque o primeiro me quebrou tá? cacete cai o Cleitão o Cleitão Carmine tá de volta lá ah, velho, tá colocando o cara toda hora contra a gente é sério ah, mas profissional tem que jogar contra o profissional ah lá, ó o Buki ama é verdade e tal ah, esse mapa aqui a gente a gente dá pra ver calha a rainha, mané vamo lá 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 Não tem não, falei merda. Do outro lado, do outro lado, ai pá. A esquerda, esquerda aqui ó galera. A gente tá sozinho. Tá sozinho, tá sozinho. Tá sozinho, dá pra limpar. Tá todo mundo ai, tem dois, tem dois. Não deixem ninguém em seu caminho. Aqui na esquerda? É, continua. E o olho tá lá na puta que pariu. E deu um fio no meio. Tá nada, tá nada. Castiguei, castiguei. Inascensável! Caralho! 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 Realmente. Você dá um pedaço aí. Eu sei jogar com essa arma, velho. Ah, sniper, filha da mãe. Boca uma, vai ter um sniper, tá? Caralho! Ele não matou, velho. Eu dei o tiro certinho. Pô, mano, o cara me acertou do ombro. Aí o cara me acertou do ombro. Ó, próximo. Matei, matei o fighter. Chegando nas costas. Caralho! Ah, o cara... Isso mesmo! Ah, eu vou tirar a Gears, velho. Ah, isso mesmo! Caralho! O tiro não tá saindo, velho. Você aperta pra sair o tiro, parece que dá um delay no tiro. Sei lá. É, pra mim também tá acontecendo isso. Pisa aí, pisa aí, galera. Tá lá, velho! Ah... Caralho! 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 Sai do caminho! Caralho! Caralho! Aqui tá 263. Os caras tiram e saem. O norte tá excelente. Sai do caminho! Caralho! 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 Vamo lá, vamo lá! Caralho! 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 Ah, mano! Cidade tá maior a pau essa... Babo! Ou o cara aqui atrás? Amo! Opa, pegue o cúmero. Pegue o cúmero, pegue o cúmero, pegue o cúmero. Você é implacável, Clayton! Morre, seu mestre! Você é implacável, Clayton! É próximo. Morre, seu mestre! Não, 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 ainda não. Não, próximo, é o próximo sim. Quem morreu, o próximo. Capnei geral aqui, hein? Boa, titã. Capnei geral, vai pro próximo. Chegou um cara pelas costas aí, galera. Matei. Matei, matei. Caralho! Muito bem! Ali, ali, ali! Man, bora! Fiquei atraído nele. Tem que ir também, cara. Ah, filho da puta! Esse cara é... Ô, esse cara é viciado, é delay, velho. Não, tem um delayzinho. Vou pegar uma granadinha lá, Dilma. Passa comigo também. Passa comigo também. É nada, ele começa! Dá volta pra ganhar um granado. Tá nada. Vamos lá, Dilma. Pegar os caras pelas costas aí, gente. Vamos lá, Dilma. Esse... Esse Bird aí ainda vem... Isso! Isso! Ah! Vai ser no granado. Tem uma granada, hein? Tem uma granada, hein? Tem uma granada, velho. Próximo! Fica no bravo, né? Ah, dá, dá, bem, dois. Próximo! Pô, aquele Bird lá, ele tá meio estranho, velho. Gâmbio e desligo. Vem reditar, hein? É o JD, não é, não? Quase que para, quase que para. Quase que para. Eu não, né, Dilma? Ah, não. Ô, esse JD... Gâmbio e desligo. É o JD, né? É o JD, né? Falei... Falei o Bird. Não, sou eu que falei errado. Criaturas inúteis. É esse cara aí mesmo. Ele tá esquisito. Você chega, atira nele e ele não... Pega o tiro nele, parece. Ataque, meu roubo! Matei, matei o JD. Renata de força! Cai aqui dentro. Você já era! Tem dois caras dentro. Renata de força! Renata de força! Ah, mano. Achei já vai no tempo que ele, cara. Vamo lá, vamo lá. Joga uma granadinha aí, né? Esse Bukuman também foi até que valeu, velho. Vou jogar. Renata de força! Derrotado! Inimigo marcada! Vamo lá pegar aí. Vamo lá pegar, vamo lá. Granada de força! Achei! O cara... o cara vai... Granada de força! Achei! Brancada de força! Chegando! Achei! Aí vem ele! É só alguém vai vir. Tô reservado. Matei, matei, cara. Matei, matei. Matei, um aqui. Um brilho surto. Ah, consenta a mão! Aqui, brisado. Ô louco, ô louco. Matei, matei. Foi esse cara, velho. Que louco, velho. É isso, cara. É próximo, é próximo, velho. Tô aqui no próximo aqui. Tô chegando aí. Tô chegando aí. Que que é isso, velho? Matei, matei, matei. Matei, matei, matei. Ó o cara do fogo de novo, velho. Boa, boa. Pega esse fogo aí, cara. Pega pro seu próximo. Eu nem tô aí. Tô chegando aí. Pega aí. Pega aí. Não dá nada. Ah, esse carmine não dá não, velho. Carmine não dá não. Qual deles tem três? Ah, é um que é... Um cara sem vista com uma loja que tem que mirar. É, o que tá me cruzando com tudo aí? É o Bulkman. O Bulkman tá chato, cara. Um cara... Vamos pegar esse jeito. Carme de choque chegando! É a mesma desfilação! Eu posso fazer isso, ultimo! Carme de choque chegando! Seis pontos é... Não pode deixar ainda não né. Nossa, acabei de espanar, o cara tava aqui dentro da base, e que que isso? Matei. Não, deixa! Tem mais um aí, tem mais um aí, levou? Não. Nossa, esse cara aqui é maluco, velho. Ah, mano, o que é isso? É. Tu trocou o kill com ele, né? Não, morreu. Sniper. Próximo. Alguém entrou no rifle aí, que pariu de contar. Vai pro próximo quem morreu. Vamos pegar o sniper ali, vamos brisar, vai. Caralho, mas que ele nem acertou esse tiro, velho. Ah, tá, dá visando ali. Batei e morri. Tem ninguém lá. Vamos, né? Vamos brisar. É, não, aí, aí, aí. Tem sniper, tem sniper. É, daí a gente vê. Tá por isso que eu voltei. Ah, não morre. Não morre. Ah, mano. Caralho, mas eu não posso, né? Mas que eu não errei. Eu senti um, mano. Matei e freio. Boa, boa. Refutados aí, ao vivo ainda. Boa. Por isso que é bom você fazer transmissão. Lá, lá. Lá, lá, lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Chegando aqui. Aí, ó, aí, ó. Aí, visado. Avisado não. Tanto. Matei, matei de índios. Excelente! Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Nossa, parece uma porra, velho. Parece uma melhor, cara. Pô, tá a pina, mano. Que que veio aqui? Que que foi isso? Destruiu tudo a parede aqui. Granada de frente! Ó, tá vindo aí. Tá vindo aí, ô, Ju. Queira da minha bala. Ó, a Lancer lá, ó. Lancer lá. Cuidado com a Lancer. Eu vou levantar, mano. Levanta, levanta, levanta. Vamos pro próximo. 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 Latento. Tô atrás de você, cruzado. Aí, balcão, balcão. Tira cá, tira cá. Ah, merda. Aqui, ó, cruzado, esquerda. Cai aqui, cai aqui, cai aqui. Espera. Boa, boa. Boa, tio. Brisa. Ô, tio. Dá um extra pro brisado aí. Não, cara é fera. Onde que os caras tão vindo? É, aqui de trás. Lili, marca ali, ó. Tá marcado ali. Ó, esquerda. É, cai ali. Boa, pato. Não, pato. Não, pato. Não, pato. Brisado, boa vida. Não, o brisado ataca a rainha, né? Brisado. Ó, entrou um cara aqui pra mim. Pra mim matar, vem verificar. Destruam esses humanos. Ó, tá marcado ali. O brisado. Pega, segura aí. Brisado tá on fire agora. Aí. Isso. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Entrou ali, pô, 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 pô. Entrou ali dentro, entrou aí dentro. Matei, matei. Esse cara é exquisito, velho. Na moral, pô, pô. Tira a cara. Tira a cara. Ó, chegando aqui na esquerda, o titã, esquerda, titã. Tô vendo, tô vendo, foi. Pega aí, Brizado, pega aí, Brizado. Não mostra a cara. Aí, Brizado, bateu o Snap. Ajuda o Brizado, ó, ajuda o Brizado. Bebei. Batei o Snap no esquerdo. Pua, Gil. Olha lá, tiramos o joguinho, galera. Acho que é o próximo. Ó, tá no próximo. Vai lá, Gil, vai lá. Eu atirei, cara. Aqui, ó. Boa, Brizado. Vamos lá pro próximo, Brizado. Olha lá, vai pegar a costinha, tá vendo lá? Pegar a costinha. Faz a cara. Derrumei, derrumei. Não deixem ninguém em seu caminho. Viramos o jogo, porra. Magnífico. Saúde. Caralho, ótimo. Obrigado. Ó, cada um não canta aí, ó. Cada um não canta aí. Ó, esquerda, esquerda, esquerda. Boa. Fica um lá dentro, galera. Tô na esquerda. Vou tentar adiantar os caras. Aqui, ó. Direita, direita. Tô na esquerda. Fica um no centro. Ó, achei que eu entrei. Boa. Ó, fala o lado que eu vou ficar aqui no meio, aqui, ó. Tá, a esquerda tá de boa. Pra direita tem gente. Direita, direita. Levar o Gil. A meio, a meio, a meio, a meio. A meio, a meio, a meio. Aqui. Pô, mirei no meio, certinho, do corredor, velho. Os caras vieram puxando e passaram no meio dos tiros. Porra, é essa. Se a gente vai fazer isso aí, a gente explode. Aí, ó, amei caminho aqui, pesado. Lançaram granadas e empurrar! Cuidado! Nossa! Como o cara tem que ir lá? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Cuidado! Morreu, morreu. Porra. É isso aí. É nossa, é nossa. Ah, já, já respaldi aqui. Ó o próximo. Vai lá, vai lá que eu peço. Segue aí, segue o Terminator aí. Olha o que eu achei! Eu sei! A humanidade é uma... Braca! Ow! 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 Ah! 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 Vem, 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 vem. Matei! Matei, gente! Manchei, manchei! Tá pinando de morro! O curado é melhor, fono! O pirado é mais gostoso! O do outro, o do outro! O pirado é mais gostoso! Porra, que delícia! Pega do meu piruzinho, porra! Ih, não tem! Ei, galera! Cês tão me ouvindo? O cara peguei no jogo! Galera, cês tão me ouvindo? Agora sim! Pô, cês jogaram tão bem! E a minha pilha acabou, eu fiquei quase uns 2 minutos ali sem morrer e eu não morri! Cês são foda mesmo aí, carai! Pega do meu 523! Aí, ó! 45km! Sabe por que é foda usar a bateria pirata? Ela vibra até o final, ela não acaba a vibração pra cê saber mais do mesmo! Ei, que isso, cara! Com muita calma nessa hora aí! Pô, esse titã é muito besteirento, velho, na moral! Ela vibra! Ela vibra! Ela vibra! Ela vibra! Já volta aí! Nossa, vai dar o cagão, não vai não? Dá tempo? Não, não! Já segurei aqui que já até passou a vontade! Cagou pra dentro! Cagou pra dentro! Cagou pra dentro! Cara, o cara engoliu o... 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 o catarro até já via! Porra, engoliu o cocô com a bunda! Caralho, irmão! Qual é? Aí, querem... aí! Cês querem outros apelidos também de... pra amigos baixinhos? Porteiro de maquete! Esse também me quebrou quando eu li! Fichida de banquinha! Não, mas... é... é... é a suicida de banquinha! A suicida de banquinha fica! Gostaria de agradecer o nosso patrocinador aí! Monster! Monster Energy! Patrocinador oficial! De Luis Hamilton! Só que não! É da Mercedes, gente! Não é só do Hamilton! Muitos idiotas acham que é só do Hamilton! Pra soltar durante a... Transmissão, né? Alguma coisinha, né? Eles zoaram! É, a Monster processa a gente, tá ligado? Porque a gente tá falando que eles tão patrocinando a gente, mas não... Porra nenhuma! Pô, mas o... 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 Capito fez... Pô, durante anos, né? Não existe, não! É, vai... vai patrocinar fazendo propaganda de graça? Não tem como! Tô zoando! É que nós estamos dando fake news, mano! É o cara que mais foi comércio! O... 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 O monstro de graça! Pô, meu! Foi tipo a... foi tipo a Gabi cancelada com a Tuzo, mano! Falando que era embaixadora da Razer! Porra nenhuma, velho! Nossa! Ela era meio que tipo assim... patrocinada! Não era embaixadora! A Razer veio depois, não! Ela nunca foi embaixadora da marca! Verdade! Aconteceu isso aí mesmo! É verdade! Eu não esqueci daquela aqui de faca, cara! Ah, não! Na moral, tu foi na faca com o maluco! É... Tinha acabado a unição! Eu fui na faca! Tô pensando que eu ganhei muito! Tá aqui, mano! ... Que jó... Cara... Que... O que... O que é... Cara, hoje tá massa! Cara, hoje tá massa, hein! A gente ganhou muito mais do que perdeu hoje! Aham... O... Era o Ditã que tava faltando! Faltando, cara! Eu nunca queria jogar! É porque os... O... E a gente cair com os randômicos que ficavam fk no jogo? É, ficava só querendo fazer iluminação de snipers. SEXO ANAL! O que que tem a ver, velho? Cara, você tem nem mim sempre? Ué, talvez ele gostasse de fazer sexo com uma mulher vendo uma partida de Gears, mano. Olha lá! Vem, cara, vem aqui dentro! Mascar uns tabaco bem mais. O Dio, esses últimos caras eram viciadinhos, velho. A gente viram uns caras, velho. É, aquele Bulk Hillman lá, aquele filho da puta, aquele JD também, filho da puta. Gente, gente, cara, eu morro muito. Pato chamou ele de Berred no início da partida. É, eu achei que era o Berred, foi mal. Eu tinha falado antes de começar ainda, eu falei que a gente não tem o Berred. Esse Berred, do caralho. Ah, porque você dava dois, três tiros no meio dele, parece que não contava, cara. O cara continuava andando... O que que tu tinha falado? Eu não ouvi. Não, você dava dois, três tiros. Berred, cabeludo. Falei, falei na raiva, nem lembro, mas... Foi épica. Tem skin do Bicareca, tipo. Ah, o Ber... É, a skin que eu vi dele é... Caralho, mano. Fui fazer um apelido da palavra aqui, falei que beado. Se a gente jogar com... Se a gente jogar com a CGO agora, eu vou estar jogando aqui com... Berred? Poxa, cara. Qual isso vai dar tempo? É... Então, é bom avisar, eu tô com a Sarah. Eu sempre jogo com os dias, uma Sarah e um Exterminador. A Sarah corra, né? Eu vou com o Lenny. É, o meu também. O meu é aquele swarm doidão lá. Ah, não deu tempo. Não deu tempo. Não seja... Oh, Sarah, oh. Porto? Vai ser Porto? É, Porto melhor do que elevador. Não, eu vou estar com o Gary ainda, não deu tempo de trocar. Eu tô na Sarah. Lenny. Agora eu vou trocar a granadinha de fumaça. Emil A239. Diretamente de Halohashi. Granada de fumaça é bom contra... Sniper, né? Sniper. É, isso é. Contra Wesley Sniper. Ah, mas vocês todos estão de fumaça, né? Eu vou... Eu vou de Flash. Não é bom ter umas duas? É, não dá pra começar com o choque, pô. É, não dá pra começar com o choque. Muito gás. Então, Brisado... Tomate gás. Brisado e eu iremos de Flash e vocês dois vão de... Ih, mano, botei Flash também, fodeu. Ih, cara, eu joguei contra esse... Caramba, o que o cara faz? Caramba, o que o cara faz? Eu trouxe o... Cargo Control. Quando eu joguei... Quando eu joguei sozinho, hoje eu caí contra essa Tai Shark. Esses caras são viciados. E o outro é o Bulky, mano. Daquilo que tá jogando de... Aí ele é. Nossa, de novo esse cara, véi. Nossa, vai ser difícil. Mantenham sua posição. Limitem o avanço deles. Entendido? O cara não vai. O cara parece que tem peito de aço. Ui? Vou rolar na prova, hein? É, saiu do pau na... Vai lá, vai lá no apoio de VQ, ó. A gente vai pro... Você é o cara das armas. Eu não acredito que eu falei isso, cara. Você tá morto. Tá ouvindo? Mantenho de aço, eu vou aguentar, mano. Pegar, pegaram o braço. É, não dá pra burro. Bota, 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 bota. É, mas eu tinha na frente também. Ah, mano. Não lembro, cara. Saiu ali, ó. Aí. Amorou. Eu morri que nem merda. Eles caram pegaram a droga lá. Não mais danada, não. Não abro, não abro. Vou jogar uma granadinha de flecha lá no meio, cara. Caralho, mano. O cara tá pinando de... Eu vou pegar ele, ó. Levanta aí, levanta aí. Eu já morri. Não, tem um cara esquivado ali, ó. Olha o Zobounce. Caralho, mano. Não, o shield fala, o shield önem. É, o shield tournido. O blood on top. . . . Alimente Zergis! Ah, mano, para, velho! Droga! Muito rápido o mapa também. Ai, eu tava com três caras ali também. Vamos tentar fazer uma fechada aí, galera. Eu tenho aqui o... O que eu, mano? Nossa, esse aí é sofrido ali. Volta, volta, volta! Nossa, eu acertei dois tiros nele. Deu três tiros nele e 75%. Ah, parque, parque! Três tiros nele, tá na minha live. Três tiros, 75%. Arma, time. Vamos junto. Três tiros, 75%. Você tá sentindo, nossa. Kxe. Deixa ele até o tiro. Deser um nível alto. Tô indo pro próximo. Tu indo pro próximo. Tô indo pro próximo. Oixe. Tô seguindo assar a cor. Mano! Não precisa matar ninguém, velho. Mano, não, mano. O cara é intenso, galera. Boa, quem pegou aí, boa. Deu ruim, né? Nossa, eu não conheço esse mapa direito, velho. Fico todo perdido. Os outros... É, sim. Ele é meio ruim. Porra, eu não pedi pra ele fazer isso. Ah, eu sou... Eu sou... Eu sou de 60, 90... Ui, 60, mano. Ai, ai, ai. Nossa, mano. Caraca! A gente tomou no... Tomou. Tô bonito ainda. O cara tava aqui, eu não ia, o cara tava... Não, mano. Zero de a mais. Olha isso, velho. Tá tomo de hack, mano. Não é possível. Eu acho que eles tão 10 vezes mais rápido que a gente, tá ligado? É, pois é. Eu acho que eles devem estar no series, velho. Não, tem um cara no PC. Esse... esses moleque no PC. Também, também. Eu joguei contra eles na... Na passada, né? Muito rápido. Minha arma não atira. Eu acabei na velocidade, cara. Isso é foda. Aí, ó. Ó. Uh, quem quiser? Foi na minha frente. Eu vi. Tô com a cabeça. Nice try, bro. Obrigado. Nossa, o cara... o cara atirou com a... Não, calma, velho. Como é que vai ficar bom jogando contra a bola? Tem que comer. Jogar contra a bola, pô. Você nunca teve chance. É, velho. Eles tão muito mais rápido que a gente. Isso que é engraçado. Não, você... Você nunca teve... Parece que a gente tá em câmera lenta, cara. Ah, se eu matasse aqui na segunda, eu ia clicar. Ah, cara. Olha só... Você apontou uma nada, velho. Você apontou uma nada, velho. Você aceita que esse maluco fez, cara. Ó, os caras pararam de pontuar lá. Não, ó. Passa o caralho. Não tinha nenhum cara ali, pelo amor. Vamos matar eles, galera. Isso é bom pra gente treinar, velho. É bom pra gente treinar, velho. Os caras pararam de pontuar só pra ficar matando nós, cara. Vai com os caras que ele dá bugo, né? Não, então. Mas vamos treinar, velho. Você disse... Treinar com os bons, né? Então eles tão treinando pra gente. A gente tá dando esse trein aí com os caras aí. Na faixa, porque... Na faixa. Na verdade, quem pagou pra eles foi o nosso patrocínio. Olha, cara. Não dá, não dá. Tá muito mais devagar. Muito mais devagar. Muito mais devagar. Mais devagar. Não dá pra sair nada do boxe que só apanha. Caralho, mano. Pode... Cara, você pode botar saco de pancada. Na manha. Acho que fica até melhor. Ah, mas fica feio, velho. Tá, velho. Tem que ser um negócio mais... Tô vindo seu nome aqui, velho. Ah, não. Se eu vou me abunhar, vai abunhar. Eu vou me abunhar. Eu vou me abunhar. Caralho, velho. Eu tô no terceiro. Oi, velho. Não, eu tô no terceiro. Tem um tempo que desce. Não precisa. Eu tô muito... Muito rápido também. Mano, você pensa em tirar o que é a gente que é a gente que é a gente que é a gente. É, exato. Você pensa em tirar o que é a gente que é a gente que é a gente. Eu acho que a gente tá em campamento lá pra eles, tá ligado? Eles são monstros. Insetos desmiolados. Como vocês foram derrotados por isso? Quem são esses caras, mano? Quem são esses caras, mano? Que deuses! Faz o L. Faz o L. Olha lá, faz o L, moleque. Caralho. Já mandou, faz o L. Mas ele jogou com a gente na outra e a gente ganhou seu pau no cu. Não. Ele é de... Ele é de... Ele é de... Ele é de lampe uma piroca. Eu matei um só, cara. Nossa, eu subi... Ah, subi. Eu subi 300. Eu subi 300. Ah, eu subi nada. Deixa eu ver quanto que eu subi. Vamos esperar uns dois minutinhos. Ah, mano. Se a gente perdeu. Se a gente perdeu. Sem nada. Subi... Se a gente perdeu. De 300 a 10. Eu subi... Eu subi 300. Tá bom. Então, ó. De 300 a 10. Eu tô subindo desse jeito. Dois minutinhos aí pra tomar uma água. Isso. É, eu vou dar uma mijando aí. Tomar uma água no banheiro. Dois minutinhos aí. Levar o rosto. Eu vou no... Eu vou fazer xixi também. Já eu volto. Eu vou... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O JOGO TÁVA ASSIM NO TRAILER F***-SE AGORA É LEGO LEGO Cara que DomGrade O e no Gran Turismo então Aquele Hatre-Trace lá que parece coisa de PS2 Na lataria lá Puta que pariu Downgrade da Arna... Downgrade... O MELHOR! Downgrade igual... Ah, cara! O sabor do sonista! Downgrade! Ai, caralho... O sabor do sonista, hein? Ai, por que pariu? Eu chamo o Duffy, hein? A gente apanhou nos tempos de mim, mas já gostaram da ideia... Pô, e o Duffy não falou nada lá do rolê do Lobão, né? Do Serjão, não? É do Lobão, é? Eu não fui mais lá, não, cara. Ele tá abrindo live aí? Eu vou depois... Ele tem live agora? Não, acho que é agora mesmo. Ele puxou uma live hoje, eu brinquei só no perfil, nem fui na live, não. Mas tu viu se o Lobão tava lá? Não, não, eu só puxei no perfil aqui do Twitter, pra zoar. Que era essa zoeira aí do... Dos NPCs, daí eu coloquei aquela do Halo, né? Aquela do Halo... Aí apareceu um do sonista falando que era CG. É, muito puro. Os caras vivem numa Matrix, velho. Eles já tão tão traumatizados já, mano. Mas eu conheço o Duffy, ele pode até... Não sumiu o cérebro. Tipo assim, ele não vai chegar e falar, ah, não quero mais falar com você, mas tipo... Deve ter dado uma no cara com... Ah, em off, tá ligado? Deve ter chegado e dado uma no meio dele, tipo... Peraí. Isso aí não é coisa de brincar, né? Que demora. Demorando é bizarro. Demorou. Peraí, deixa eu responder o bizarro até. Tá com pressa, vagabunda, capa, 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 capa. Ah, mas esse ficou com um sotaque português, esse brisado, velho. Não é o mesmo daquele dia. É, é, é. Eu troquei, deixei o Duarte um pouquinho. É, ferro. Deixei o Duarte um pouquinho. Não, eu tô respondendo ele, que ele falou que demora... Cala a boca. Cala a boca. Chupa meu buraco. Bagulho mais aleatório, velho. Ah, calma aí, calma aí. Tu me deu uma nova ideia agora. O Titã é muito desterento, velho. É cada coisa aleatória, tipo... Meu buraco... Não sei o que... É, porra. E... Foi ele, foi o tio que botou, porra, que isso? Ah, ah, ah. Vai tomar no cu do teu buraco. Eu esqueci, esqueci o final de... Pô, mas nem se isso aí pegar modinha e todo mundo começa a usar isso aí pra conversar, velho. Uma zoeira, hein? Uma griu de Ampa Shurang. Gorila. Como é que ele fala isso aqui? Ah, peraí, peraí. Modificador de emoji com tom de pele moreno escuro. Aperto de mão. Modificador de emoji com pele clara. Que que é isso aí, ô... Pintaim. É a viúda? Diridim. É a acessibilidade. Aí nas opções, aí vai definir configurações de acessibilidade. Aí tem como botar uma voz ali pra falar. Paus pretos buraco pá. Não, não, véi. Tá transmitindo, véi. Cê tá louco? Não sei se isso sai na live ou não. Paus pretos, paus pretos, paus pretos, paus pretos, paus pretos, paus pretos, paus pretos. Aí, Brisado, quer divulgar nossos canais aí, ó. Nem pagou nosso dinheiro ainda. Peraí, peraí. O Brisado tá transmitindo ainda lá, ó. Ó, o Brisado tá transmitindo e ainda em... Que transmissão que é essa esticada aqui, Brisado? Ih, cara, não tem ninguém do nosso nível aí, não. Peraí, peraí. Pato curto, paus pretos no buraco. Vá tomar banho. Ei, cara, acho que a rapaziada nivelado foi dormir, cara. Na hora que a gente foi mijar, acabou com tudo, hein. Macaco de olhos tapados. Para. Ah, cara, macaco. Olhos tapados. Cenoura. Cenoura. Ah não, tá bugado, vou cancelar isso aqui. Oito minutos, não aconteceu nenhuma vez hoje. Ficha, ficha, ficha. É muito cônio de língua para fora, esse também errou muito bom, cara. Pintei-me um a sair do ovo. Pintinho saindo do ovo, mano, respeita. Pintinho saindo do ovo. Pintinho saindo do ovo. Deu até sono, véi. Cara, me encaixou perfeitamente enquanto eu tava escrevendo. Sua bixa sonulenta do cara. Oh cara, véi. Faltou o olhão ali no final. Ele falou bixa. Faltou, véi. Aham. Puta que fala em português de merda. Falando em português, o Dio e o português lá. Saiu apagando todas as fotos que ele tinha postado. Às vezes dá até dó, véi. O gorila. É, velho. Carte é postado um monte de foto. Não, mas cadê o Rudy? Cadê o Rudy? Cadê o Rudy? Cadê o Rudy, hein? Você tá querendo me tapear. Ele falou isso mesmo? Falou. Isso aí tá estranho, isso aí tá estranho. Você tem que pôr Rudy. Não, primeiro, depois começou a ocupar o Twitter. Porque a foto dele é ligada por causa do Twitter. Ai, eu tava ali, ele tá mudado. Tô indo lá. Por que que a tua não é, tá ligado? Não, então. Mas a dele era. Ele falou não. Você tem que postar uma direto do console. Aí eu postei direto do console. Mudou nada. Aí é o Woody. Você tem que pôr Woody. Tá sem Woody. Ih, cara. Esses caras são doentes. Opa, você já tá nível 100, cara. É, velho. Devia ter a realistada. Na próxima realista. Já achou. Uhum. Ué, cancelaram? Não. Quem cancelou? Não fui eu, não. Tiii. Acho que foi outro time. Ih, viu? Já aproveitei e realistei já. Ele pulou fora, né, mano? Ah, o Tiff, pelo visto, tá gostando do Dying Light 2, mano. Tá até agora jogando essa porra. Lançou hoje? Lançou. Aí foi o Duduzinho pro YouTube falar que é uma decepção, hein. Ah, mas... O cara falou que durante três minutos ele fica falando de um marcador de item do mapa. Ah, velho. Quem que assiste essa porra e confia nisso ainda? Oh, deve ser um baita de um jogo. Os caras fizeram um jogo que se você quiser explorar tudo é 500 horas, velho. 500 horas? Vale a pena cada centavo que o cara comprar, velho. Deve ser mágico Red Dead, se pá, cara. Caralho, moleque. É para ser um baita. O cara zerar normalmente, assim, seguindo só a campanha, 40 e não sei quantas horas. Vale cada centavo, velho, que o cara investir no jogo. Aí vem a mídia, porque não é de mim, mano. Sinal de OK Emoticon com um sorriso amplo. O que foi, Guizardo? Aí, mano. Eu tô de boa aqui no YouTube, mano. Apareceu um vídeo do game Z do Bugado lá no Não Grosso. Não Não Grosso. Cara, que coisa mais aleatória. Sinal de OK Emoticon com um sorriso. A gente tá falando de um negócio que a gente já vai... Apareceu do nada! O YouTube apareceu. O Dano Não Grosso. O vídeo do game Z do Bugado. Essa aqui era... Essa era muito boa. O importe... O Dil, você vai pegar lançamento com o bagulho lá? Língua de fora. Mano... O Dil, eu... Eu ainda tô lá no Toro, velho. Tô lá no Toro ainda. O Toro é o quê, Dil? É só defender e atacar mesmo. Dano Não Grosso. A dica? O que? O do Toro? É. O Toro, a dica é... É bom você ter a bombinha. Você tem bombinha? Eu não tenho, cara. Eu já matei a... Eu já matei a mãe borboleta. Onde você pega a bombinha? Eu não sei. Ó, pra você chegar no Toro, você tem que matar o cara que fica em cima do cavalo, né? Se matar o cara do cavalo, né? Então, é antes do cara do cavalo. Você pega a bombinha. Mas ela tá onde? Não, mas você quer que eu já conte pra você mesmo onde quer o bagulho? Ah, conta! Aquele mapa é meio aleatório, que nem o Titã aí, velho. Às vezes você tá num lugar e é pra você ir pra outro, eu fico totalmente perdido. Onde que fica a bombinha? Tá ligado? Tá ligado aquela casinha? Tá ligado aquela casinha que você pegou o sininho lá da mulher, né? Onde a mulher morreu. Ah... Não, é. Deve ter um comerciante lá em cima. Tipo, só tem que jogar a cordinha. Aham. Tem um comerciante. Aí você compra a bombinha shinobi nele. Ah, é nele? Aí, é caro? 500. Ah, então não é caro, né? Segurei, segurei. Porque a bombinha shinobi boa, que assusta o animal. Mas daí, o que que... Eu jogo a bombinha e vou pro ataque? Como é que é? Você joga a bombinha, aí quando o bombinha estourar ele vai assustar. Aí ele vai ficar tipo um... Alguns segundos, né? Tipo, meio que stunado. Parado lá. E aí você bate nele. E o resto do tempo é defender, né? O resto do tempo é... É, é. Ai, é nossa senhora de cena, né? É porque eu vi lá que dá pra ficar defendendo... De boa com a energia que tem lá, né? De defesa. É, mano. Acho que acabou a galera aí, mano. Ninguém quer jogar mais não. Ah, os caras quando viram que é a gente, pularam fora. Falaram, não acho que os caras jogam muito. Guias falhou, Guias falhou, mano. Falhou, avisa lá que falhou. Avisa aí que falhou. Busca outro, Edil. Passou três minutos. Colocar... Mesh é 2x2. Ai, meu Deus. Cara, esse mapa... Não sei se tá aparecendo esse pra vocês aí. Pra vocês aí. Que tá no fundo. Eu não gosto dele, velho. Eu peguei um trauma desse mapa aí. Vigila? Não. Não sei qual que é esse. Aquele que é tipo uma praça. É a parte de cima e a parte de baixo. É a parte de baixo. Acho que é a... Lembra o nome. É a parte de baixo. Mas... Fala tão... Tão rápido pra baixar de repente. Faliu, mano. Faliu, mano. Acontece. A... Sabe quem foi? A Sony comprou a Epic Games... E seguindo a... A lógica do sonista, então o Gears é da Epic. Ainda então é do Playstation e eles mataram o Gears, mano. E nem comprou a Epic, né? Só no sonho deles, né? Comprou 3% da Epic. É... Então... Nossa, isso foi muito bom a gente falando. A Epic é nossa! Compramos 3%! Não, e os 3% foi de um acordo... Deixar a demo lá como... Marketing de Playstation, tá ligado? Carai... Aquela demo da Unreal 5. Pra depois o cara chegar e falar... Não, mas funciona no PC e funciona no Xbox também. Ai... Olha a garça dentro do cu. Ih, cara... O negócio é nós jogar um Ward aí, pô. Pô, a Horda demora pra caramba. É, mano. Tá louco, mano. Puxar a Horda, eu vou mandar vocês pra Horda, que pariu. Não, mas é 1 minuto e 40, calma. Vai aparecer. 3 horas depois, calma galera. O otimismo do pato louco, confia. Não, hoje eu só quero dormir com 30k, velho. Eu tô 33, 117. Pô, tô fudinho. Pô, tô fudinho, então. Fudinho. Galera, 7 da manhã a gente vai pra cama. Não, você já deve tá chegando nos 30k já também, né? Acho que achou, hein? Achou, achou? Não, calma aí, acho que achou, hein? Tá comparando habilidades. Então, você já tá na casa dos 30k já, filha. Vamos lá. Ficou velho já. A gente vai ganhar as 300k agora e vai... A gente vai ganhar as 300k agora e vai... Oxe, cara, não sei se eu vou conseguir 9h do aniversário do meu cunhado. 9h? O quê? Da manhã? Da manhã? Da manhã. Não, da manhã. Ah, tá. Amanhã ele tá falando que não sabe se veio. Ah, tá, de boa. Eu também vou vir mais tarde. É coisa algum puto aí completa ou... Que horas mais ou menos do aniversário, Pato? Foi das 11h. Puta, que pariu. Mas o Dill... Não, mas o Dill... Vocês podem jogar 2x2 com o Dill. Se não tiver aí o... O Brizado e eu. Tá, 9h então eu vou começar a live. Vamos ficar a live com 9h. É o Dill. Ô Dill. Não, aí a gente começa... A gente começa no Halo, Pato. Começa no Halo. Ô Dill. Beleza. Já escutou? 9h. Aham. Ajuda o Titã aí. É uma ordem. Nossa. Caralho. Ô, enquanto nós vamos... Nós vamos voltar a jogar Sea of Thieves ou não? Eu tô. Pô, a gente podia voltar, meu. Vai mais pra frente, aí seria foda. Aí, criando um love. Bó! Capila! É, capila, porra! Eu sou o Terminator. Tudo isso? Duas horas pra... Ah lá, lá. Banco de sangue, esposa. Não. Trânsito, né? É, é, é. Mas igual, agora eu tô de Dill. Simples aí. Quem entendeu, entendeu? Eu tô de Saga. Eu sou de Saga. Eu sou de Saga. Saga, corra. Aí, vai acabar. Pato só, já puxa a Saga, corra. Não, 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 não. Tá de boa. Agora tá na pilha e eu sinto quando vai acabar. Hummm. Dá o sentido pilha. Se o homem a reta é sentido, a reta é sentido pilha. Sentido pilha é foda, hein. Só o caixista mesmo que sabe. Minha pilha, porra. Filha da puta. É que a pilha e a... a vibração acaba um pouco antes. Uh. A bateria e a vibração vai até o fim, tá ligado? A vibração é muito difícil. Ah, eu sou muito idiota, cara. E é muito. Tinha pensou que acabei com esses mesmos carros, velho. Ah. Olha a boca. Ah. Um jogo esperou acabar a partida deles pra colocar tanto aqui. Ah, cara. Só faltava. Só faltava. Não, não. Não, não, não. Não são os mesmos, não. Deus quiser, vai ser um bando de nubes. A gente vai ganhar essa porra de 300 a 0. Bolo. É, pra gente subir 1.000. Todo mundo 20 barra 2. A gente vai subir 1.000 posições no mundo aqui agora. Gil vai matar 40. Essas criaturas querem capturar território da CGO. Esse não é o pai do ar? Não deixem. Não, é o Berge. É o Berge, Berge. Berge quase play de Joint Sins aí. Cara, enfiaram o dedo no cu do Berge e saiu assim. Olha lá, começou o jogo. Resniper. Ó, tem boomshot em. Boomshot, resniper. Pega lá, pega lá. A boom tá bem ali no meio. Eu vou pegar a boom. Me ajuda aí, me levanta. Pato quase. Ai, ai, ai. Aguanta a ilusão. A humanidade não tem futuro. Sniper. Sniper. É, é a rainha. É a rainha. Será que vamos destruir? Como que vocês nos destruirem? Ó, as costas. Cai, cai. Não, o Nex. Iiiiiiih, o cara tem um Reche aqui. Bola, cara. Você está terminado! Você está indo para o outro lado aí! Botando para quebrar! Que porra é essa velha? Vamos só! A merda! Próximo! Próximo! Onde é o próximo? Atrás de você! Ah tá! A mulher não cai não, velho! Quase 10 tiros! Essa rainha aqui é boa, velho! Não, eu dei uns 5, 6 tiros nela! Essa skinzinha dela é comprada só no dinheiro! Matei, matei ela! Não dá para comprar com um goldzinho! Ah não, é a outra! Tem duas! A gente tem duas, na outra, eu tenho que ir! Que bala! Caralho, viu? Que bala! Não, não, mano! Estou indo aí! Você não deu o vídeo direito? Ah, deu o barro, galera! Eu te amo! Pegou! Cê! Matei ele! No círculo! Pega ai, pega a BOOM É ele mano Boa titã, boa titã Quem pegou a BOOM? Você nunca teve chance Eu não consegui matar a BOOM Você nunca teve chance Tô chegando ai galera, o cabeça morreu Eu do kit Matei, matei Ajuda o levantar lá Caramba A rainha é rainha mesmo São duas Tem a outra Nossa, me matou de novo velho Garotinha né As duas rainhas jogam bem Eu quero adorar isso mesmo Matei a BOOM Vai tudo do JIT Tá morrendo Morri mais Deja de pôr Cuidado que é sniper, tira a cara Onde? 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 Inimigo? Onde? 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 Aqui É Do outro lado Boa Matei A rainha tá de God Essa mesmo Eu achei que ela tinha acabado Não, mas eu fui e achei que tinha acabado Merda Tem a rainha aqui Aezinha chata As duas rainhas aqui, matei uma, quase matei uma Boa brisada, olha o pelatão ai Ui, bom trabalho Ah cara, vai me deixar o que tem que ir Eu sei o que é nada de fumaça Sai dos caras ai, cuidado ai Vou dar uma volta Já chega Matei, matei rainha Ah, morri, 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 morri para rainha Você serviu seu propósito Vai? Tô tirando Ah Peguei rainha Aqui, aqui, aqui Capnet Capnet Ganhou Pura Tipo, eu que fazer O vov e vov você Não faço mais rumo à vitória É ser certo, os caras não acontecem nada Tudo assim não Eu não faço mais rumo à vitória Não faço mais rumo à vitória Ai Tem sniper no meio agora ai Ó os caras, os caras vão chegar lá, a gente ainda tem que ir pra todos pontos. Bom, bom, bom. Ah mano, toma assim, velho. Vou outro pro próximo. Vai, vai, vai. Tô junto com o brisado aqui. Boa, brisado. Ó o próximo é aqui do lado. Fica no chão. Acho que acabou a mão. Acabou a mão. Fica no chão. Ah mano, como é que esse chão? O abono morreu, cara. Por que será que você morreu? Matou não. Beita, pisado. Provo que eles fossem você. Vou indo ajudar. Cuidado, costas, costas. Matei, matei um costas. Matei dois costas. Tomei creio. Granada de fragmentação lançada. Ganada, ganada. Vendi, vendi. Vai pegar ele, vai pegar ele. Vai pegar ele, vai pegar ele. Ó o pelado, ó o pelado. Vou pegar tudo pelado. Ah, mano. Cuidado, não. Tá caído aqui, ó. Granada de choque. Cuidado com a mina. Vai atropelar nada. Ah. Boa. Vou jogar. Vou jogar. Vou jogar. Vou jogar. Ah, que... Como é que é essa droga? Incoming Smoke. O Sniper não tá no meio. Ah, velho. Eu derruba os cara, mas ele não morre. Tão devoto. Boa. Atrás do cara aí, galera. Vai pegar os... Eu não cujo. Morre, morre. Só uma conta 4. Só uma conta 4. Isso se chama experiência. Peguei um choque. Boa time. Onze... Onze pontos, tá bom. A gente podia se chorar muito. Ó, tão chegando pelo meio, peladão ali ó. Próximo. Próximo. Vai lá, vamos pegar essa rainha aí. Vamos, vamos. Eu tô indo atrás dela, eu tô indo atrás dela. Tô indo atrás dela. Tô indo atrás dela. Tem mais gente que tem gente. Ah. Tem um giro aqui. Tomei choque, tomei choque. Você não é digno. Tô com você, viu? Tendo com essa rainha cair. Tendo com essa rainha. Tendo com essa rainha. Teve, tendo com essa rainha. Tendo com essa rainha. Eu terá uma bomba morrendo. Ah, eu preciso ficar carregado. Meu carro é um feijão. Eu preciso ficar carregado, é. Merda. Olha a rainha. Eu morri por... Joga uma bomba. Eu estou com a bomba. É, eu tô com a bomba. Já está lá. Tendo com a bomba morrendo. Tendo com a bomba. Vai lá. Tem gente aqui dentro de um dos caras Olha isso aqui Quantos tiros tem que pegar pra matar esse cara aqui? Tá na live, velho Esse peladão, ele não vem pra matar nenhum Já saiu Ah, rainha não morre Rainha morreu Chegando, chega aí, eu caí no choro Radei o piladão Vamos, 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 vamos Vamos sair daqui, piladão Puxa, estão aqui, gente Estou aqui Você veio o piladão? Estou chegando, estou chegando Próximo Próximo Ó, essa Lancer aí tá arrancando mais do que Gnasher, velho Próximo Próximo Morri pra... Morri pra... Mas que troca Qual é o bom charge? Já sabia que ela tava agora Tem mais tiros aí? Tem mais um rush Tem mais um... Não, não, gastou um em mim Isso vai me ser um chico Ah, a rainha me derrubou São dois, então acabou, então acabou, então acabou Matei Matei, matei essa vaca agora Boa, boa Isso vai me ser Quase te tente, quase te tente O piladão não fez ali, não tem de nada É, um on-ball Já tinha um on-ball Não foi um on-ball, não Ele pulou na minha direção Matou o piladão, o piladão Vou pegar ele, vou pegar ele Vou pegar ele Pregue, pregue Pregue Cara, quem tiver a pena nessa live Antes de não jogar aqui Acabou mesmo Matei, matei a rainha Entra no ponto Tem que só ficar no... Pegar aí Entrei, entrei Vou partir, cara E bastão Ali, ti tá a rainha Cara, tem os dois, tem os dois Cartiga, cartiga, cartiga Cartiga Cartiga, cartiga Vou tomar um on-ball Vou tomar um on-ball Vou tomar um on-ball Vou tomar um on-ball Maraça Matei, matei um on-ball Ah, tinha a rainha também Ah, tinha a rainha também Nossa, essa rainha de Nucoda, velho Ela deu a bola pra você Não, não, não Criaturas de Nuc... Ai, que chato do caralho Vai próximo, vai próximo Esse cara não morre, não? Ah, eu... Tá gravado na minha live Boa, boa Só quatro tiros pra matar um cara Tem a outra também Ah, beleza Tem, tem Nossa, eu vou spawnar aí do outro lado não, né? Ó, a BOOM de novo, velho Os caras pegaram a BOOM de novo Nossa, e se as Lancer dos caras tão foda, velho Ah, o Lancer tá arrancando que nem de Nash, parece Tem que ficar smogando É, tem que ficar smogando Tem que ficar todos os quatro caras, velho Temer mais amores avistados Não, o garoto Tem que ficar paralelo Tem que ficar com o brio Eu estou em si matters Não sao... Quer donor pra lá Eu vou pegar um.. A bola, deixa &et!!! Alava e o cara這樣的 ou outro Alava e o cara atirando de lancer Alava, velho Alava e o cara 파�ou A bola dele H회 Caramba, a bola foi써 O cara, o cara tem peito de aço velho, tirando de lancer sem parar. Falei que é um palo de metade. Granada de chute! Oh meu Deus. Não. Foi boa, foi boa, lembrei, lembrei. Remova-se! Ah, puta puta errei o tiro. Remova-se! Não deu não, galera. Nossa, esse tiro-p, esse tiro-p. Esses caras do mal do portal. Esse aqui pegou. A ranha tá morta. É o próximo. Vamos recuperar esse próximo aqui que a gente empata o jogo. Tá chegando pelo meio, pelado. Chegando dois pelo meio, granada, vem aí. A atração! Matei um. Boonshot! Chegando aí, esse merda ali. Isso! Ó o pelado aqui nas costas, galera. Corrindo, pega a linha na boonshot. Não, não vai ser um caragente, né? Não, não vai ser um caragente. Não, não vai ser um caragente, pô. Não vai ser um caragente. Isso vai me servir. Eu nem peguei. Lá vai lá, fica com a linha na boonha e tem um cara que vem. Aí tem cara que tá... A gente tá na sua frente, porra. Mas não vai estar aqui pra gente, tá? Porra, não é possível. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Vocês mereceram. Não é possível. Começaram a molhar. É difícil, hein, porque você dá no meio e não vai, não morre, cara. Não, mano, parecia que ela tava vazando. Não tinha smoke naquela dor. É? Não, não, não. Ah, tem o que tava acerrando, o outro me encerrou. Já viu bastante. Valeu, valeu. Patéticos. Todos vocês. Mas foi pau, pau. Fizemos mais uns respostos. Ó, titã foi o primeiro, velho. Titãzão, hein, velho. Virou um monstro. O titã virou um monstro. Tô ouvindo o jogo do nada. Eu não, velho. Eu foda. Eu sou mochila, né, velho. Agora tudo começou a funcionar. Sou monstro, kkkkkkkk. Ah, eu matei, até que matei bastante. Matei 14 dessa vez. Eu matei pra cara, mas fiquei positivo. Foi um 7, 27. Eu não assisti umas snipadas boas aqui. O titã, velho. 27, velho. O cara tava viciado mesmo, hein. Cê é louco. Porra, teve uma que eu matei os quatro dentro do círculo. Eu peguei pelas costas e fugiu do Alexandre, velho. Não, são os quatro e não são os quatro qualquer um, né. Tem essa também. Ô, brisado, cê tá nível 100, velho. É, tinha um caído, aí foi um levantar o outro e peguei todo no top. É lista, hein. Vocês querem jogar um aí, velho? Sem mim? Por quê? Cê vai cagar? Isso é muito perigoso. Vai lá, vai lá. A gente joga uma partida rápida. Cê é listado, né, então? 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 Cê é listado. Cê é listado. Cê tá na... Rápida, se for matar, mata, bom. Tá no sim. Puxa, mata, mata, pode ser. Pode ser, pode ser matar, mata, mata. Só pra dar uma aquecida. Eu consigo realistar. É ali está lá. É ali está lá que eu vou. É ali está lá que eu vou. Deixa eu ouvir. Rapaz, a cagada da madrugada é a melhor que tem, né? Cê já tava meio com sono. Ah, por isso é a melhor que tem? É, porque daí quando cê acorda já tá tudo errado. Não, a melhor é quando cê tem alguma coisa chata pra fazer, que cê não precisa fazer naquele momento exatamente, aí vai a cagada pra você usar como desculpa. Não, vamos fazer agora. Não, vou ter que dar uma cagada. Pô, e quando ela vem, quando você tem que... Por exemplo, sempre acontece comigo, eu tenho uma viagem marcada alguma coisa, ela vem sempre antes de eu sair. Ah, comigo então na hora de ir pro Enem. Achei que eu fosse me atrasar. Nossa, velho, dá uma raiva, velho. Mas que eu me carguei tudo. Eu carguei e depois eu... E vem de repente, né? Não sei, mas tem cagado. Não avisa, não. E, mané, e aí, cara? Sabe qual a vontade de cagar? Sei, então é agora, irmão. Caga. Quando a vontade vem, não tem quem diga não. Não, não. Não, não tem quem diga não. E aí... O que... Eu vou começar mesmo a gente aí, que eu tenho aqui no dobiado. Vão ter que comprar o Terminator mesmo, cara. Que triste... Como é que é, Brizado? Você tá no BVAT? É, vamos começar a vida. Caramba, velho. Velho, eu tô de cara com aquele Fórmula 1. Eu correndo de boa, a IA me tirou da corrida, velho. Eu tava em terceiro lugar, eu tinha terminado em segundo lugar uma prova, velho. Eu acho que eu ia ficar bem perto do Titã, porque o Titã ficou... O segundo e o primeiro, e a outra você foi desclassificado, né? Caramba, olha que maneiro essa skin do Mech, velho. Amadura do deserto. Eu ia levar a segunda e mais ou menos um primeiro ou segundo lugar de novo, cara. Nossa. E aí E aí Use this part, watch, and win. Free weapon skin. Use this part, watch. Watch, no man, watch. And win. o que é isso? e 3 skins o que é isso? pô, não puxou mata mata nem brisado? você tava no dobiatmos mesmo? mata mata ta de putaria cara, ele é buceta mano o dil vai terminar a cagada e a gente não jogou mata mata vamo ai vai terminar na cagada mesmo pra ele poder chegar aqui tão rápido bom, eu vou deixar rápido tô com um som do grafay, me perdoe ah não, vou trocar a bateria aqui a pilha ainda a pilha ainda eu joguei uma droga inteira sem áudio sem dobiatmos é ai fica na porra do meio vai pegado um shot no inferno e o pato caiu? tá parecendo eu e tu só nos quadrões? não 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 caí não velho, vocês me expulsaram ai acho que o pato foi jogar no vasco não vocês me expulsaram ai velho não tão lá hein eu? não não tá nem online cara oxe eu tô aqui ouvindo vocês cara é, tá dizendo em inglês no teu perfil last thing one minute ago gears 5 que caralho mano cobre google pra cacete eu vou sair do jogo eu vou sair do jogo toda hora tava fazendo que você tava online eu vou sair do jogo e entrar de novo eu vou entrar de novo você tá online cara com a partida parecia que você tava online entendeu? ué que bugado velho bugado pra caramba eu tô aqui ó status online ó tá normal eu vou atrás boa vocês tão sozinhos? será que eu consegui ingressar? acho que dá pra ingressar dá 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 eu te convida vou ingressar no jogo do brisado vou ingressar no jogo do brisado vocês tão com o áudio incluso né tem que ir vou dar uma olhada pra ver se o áudio de vocês tá saindo vou tem que ir deixa eu ver se o meu áudio tá saindo na live do brisado nem olhei velho não mano gente eu faço a tela ligado você acabou? boa? uhum deixa eu ver a minha então vai pôr no youtube brisado vou vou nossa que bala que eu dei no maluco pois passa o link lá que eu dou um like eu vou porque tá com a tela esticada entendeu? então tá um uma tela diferente lá o que que cê fez? porque eu tô ah mano eu vou botar tudo aqui 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 e a sensibilidade do jogo ficou melhor não dá nada pelo menos fica gravado lá o seu jogo eu boto assim por causa da sensibilidade que cê fez uhum eu não respawno nessa porra vou ver se o meu eu vejo isso ai fala alguma coisa ai galera oi olá olá boa noite eu tô em primeiro o áudio do titan tá saindo mas eu acho que o do brisado tá um pouco baixo tá bom isso não é macho mas deve tá saindo também é cara deu erro aqui deixa ver se eu consegui ingressar ah não dá pra entrar no jogo e deu erro vou ter que esperar mesmo ah eu vou comer alguma coisa então vai demorar né ah mano vai demorar vai demorar isso ai né vai caçar não sei cara não sei não sei Cara, como eu vou a hora quando eu tô jogando Gears, é 4 horas da manhã já. Acho que eu vou encerrar por hoje, hein. Ai, tô melhor ajudar a empada. É mais que tá todo mundo ficando parecido no ranking, né. A gente tá caindo bastante. O Dill tá chegando no 20k, o Brizado e eu no 30k. Ah, filho da puta. Sei lá, mano. Nossa, o Brizado. Eu tava em 2.300 e pouco, né, no versus 2, né. Já fui pra 3.000 só porque eu não joguei essa semana. É. Mas a gente deve ter jogado essa semana. É, tipo, jogar competitivo, não jogar todo dia, fode tudo. 32.684. Ah, filho da puta. É, tipo, o Brizado morreu ali, mano. É, tipo, o Brizado morreu, mano. É, tipo, o Brizado morreu ali, mano. O Brizado morreu. O mata-mata também joga em equipe? Uhum Tem free for hell também Matou com esse maluco Não sei Você é da partida? É De O cara vila o celular Joga o... Joguinho da Microsoft E o doce lá Indie Crash Isso aí mano, a batida dos doces Quem nunca jogou né? Até eu já joguei isso Sempre na hora que tava cagando Eu não Ah, na hora de cagar é legal Opa, convite Eu não E fui removido do jogo E eu já tô só da partida Convidou o que aqui da Mata-mata? É Em todos contra todos Vem Treinar Faz um personalizado só nós três Matando Não vai matar todo Meu titã cresceu e um monstro Ah, esse é um viado Isso aí pra mim é coisa de um viado Desceu e virou um monstro E tem um Um bot também? Não, não Só nós três né? Vocês querem, é porque bot não tem graça matar né? Vai né E só vai atrapalhar só a gente As vezes As vezes eu vou lá matar o titã O bot me mata Tá ligado? Tá ligado? E eu vou só no titã cara Que delicia Ih, com o mapa Qualquer merda Qualquer merda que você quiser Se você quiser botar no mapa O cu da sua mãe Por mim Por mim está tudo bem Olha Por mim está tudo bem Olha Eu vou entrar penetrando E rasgando o cu daquela pessoa Bacana Olha Menino Menini Eu sou não binário Tô brincando Menini Deu sair com isso de tour É hein Menini 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 Menino Menino Me deu um sonho Não, não, não Pô, mas a gente jogou bem hoje, hein? Parabéns a todos os envolvidos Hoje foi massa, velho Ah, mas eu queria ter chegado nos 30 Ficou 32, cara Dava pra chegar nos 30 Irmão contra irmão Assim é a pureza Calma, moleque A armadura do Emil e McNation tá vermelho Hummm A pontinha? Filho da puta Viada Mata, mata o titã mesmo Ó, ó, ó Vem, opa Granada de fumaça a cano Alá, alá, alá Alá, levou no meio Ah, até o Brizado tá roubando, velho O Brizado tá de raro, velho Vagabunda, vagabunda Ah, levou no meio e não explodiu esse viadinho Ah, levou no meio e não explodiu esse viadinho Vem É ó, porque essa vitora era, essa bola era pro Ronaldo Ah, sei lá Ai merda, eu tô ferida Tá os dois vivo ainda, eu achei que o titã tinha morrido, carai Ah, já volta, né Já é Ah, eu só tô achando um titã, mano O titã é um maluco Olha lá Ah, velho, tá igualzinho o multiplayer lá, velho Ah, não, agora eu tô nervoso, hein Só o outro num ponto E aqui Você tá jogando com o bot no time? Ah lá, velho Ah, é mata-mata? Alguma coisa tá errada Pô, cagou lá, velho Caguei Cara, foi boa, até mandei mensagem aí no chat de sua stream aí, mas isso aí é desumido Ai É desumido, é foda É, ele não pode deixar esse chão Ah lá, velho Não, velho Esses caras tão bombando, velho Na moral Ih, pato Ô, ô Ô, Diô Não... Ah mano, que susto que eu tomo Tomou susto aí mano? Tomou um sustinho? Tá com um sustinho no cu? Tão desumido esse menino, velho Tá assustadinho E aí E aí Ah, velho O bicho que tá ficando viciado, velho Cadê a bicha assustadinha? Ele cresceu e virou um monstro Aqui Aqui Não, brisado, é nele Ah, olha esse brisado, cara Eu tô levando o pau dos moleque aqui, velho Ui Por que você pegou essa arma aí, seu vagabundo? Pô, vamo pro Esse maquiado lá que aqui tá foda Não, não, agora vai acabar essa porra Que eu ia fazer, velho Ai, morre Quase 30 mates Eu tô ferida Ah lá, velho Ah, esse... dá, não Vou morrer, né? Eu vou virar ainda Ai, eu falei que eu ia morrer Vou... vou começar a matar vocês sem dó Eu fui fazer um abate, mano Desculpa pela finalização Eu sou muito idiota, meu Eu era que eu tô falando mais alto que eu, né Cadê o... no meu custo aqui? Não sei, mano Onde será que eu tô? É sério Onde você aposta que eu estou... Ah, eu achei que eram brisados Ah, mano, eu consegui atirar, não consegui atirar, não consegui Ah! Ah, eu tenho a mesma sensação, relaxa Isso acontece comigo também As partidas ranqueadas da bolha e esporte Eu quero matar o pato, velho Eu quero matar o pato, velho Por quê? Tchau, valeu por participar Ai, velho Eu, eu, eu... Fala pra você, mano, o Gears não é comigo, não, velho Na moral, eu tô perdendo pra molecada aqui, velho Na moral... Quem inventou essa porra de mata-mata? Cara... Pô, durante que você vai ficando nervoso, tu consegue jogar daí, velho Tem que jogar de boa, velho Tem que ficar nervoso Não dá, mano É Gears Caralho! Caralho! Um plozinho, mano! Ah lá, velho Ah, não, velho Eu não sou para Gears, não, velho Errei os dois tiros Mano, fizeram um complozinho, mano Que bando de bundão, cara Um plozinho contra o mano titã Não, eu errei os tiros Eu acho que eu tô meio cego, só pode, velho Porra essa aqui É errado esses tiros aí É, mas é um revólver Eu acho que não Ah lá, velho Eu não ganho nada, nenhum tiro, velho Nossa, eu vou quitar Ah, vou quitar Calma aí Ah, não, tô atirando pato aí Eu vou quitar no meu lado Caralho! Caralho! Cadê o... Minha L cresceu Ai! Toma aí o seu pau no cu! Oh! É isso! Cadê? Eu acho um absurdo essas armas Essas armas de pau no dos gata, tá? Uhum Mas por que que você... Olha que filha da puta! Ah... Olha que viado Esses dois moleque Lá... Ele tá lá em cima E essas duas meninas Ele tá lá em cima Olha que vagabundo Tem alguém que tá de sniper aí? É, vagabundo Ah lá, 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 é o E. É o titãzinho Por que que essas porras não dá certo na ranqueada, cara? Eu faço isso direto na ranqueada, cara Por que que não dá certo? E lá, os caras são bons Não, porra, mas por que... É que lá minha arma não atira E aí, pato Ah, ô, brisado Eu ia pegar um titã, brisado, brisado Oh! O look on his face Podia ir nós dois... Poderíamos ir nós dois nele, cara Ah, eu confio em tu Tá bom, cara E a bolha está vendo Sai daí, titã, você tá camperando aí Eu quero matar alguém com essa merda Vou tirar nele, vou tirar nele Ah, pá Só atirou no pato Só atirou no pato Só atirou no brisado O pato só atou no brisado, cara Tá ficando seccionais, cara Não, eu queria matar os inimigos, velho Na moral Ah, tá bom Mata todo mundo, é mata-mata mesmo Mas eu queria matar um titã, na moral Mas eu queria matar um titã, na moral Eu não vou conseguir matar com essa merda aqui Deixa eu desistir logo Matar com esta porcaria Se eu te mais vejo, fui por cento Se eu te mais vejo, fui por cento Que tal essa tentação? Ah, matou, velho, oitenta e três por cento Ah, não, velho, na moral Não dá Não dá Não dá Não dá Ih, meu pessoal não tá mexendo E vocês? Tô aqui em cima Tô aqui em cima Oh, olha a agressividade Toma, mano Tá sto aqui em cima Morreu, puxar cabelo Tô aqui em cima Ah, mano, mano, velho Sempre isso, sessenta e oito, sessenta e oito Tô puxar cabelo, mano, briga de Kate o que é que é que é que é que é que é um brilho de xereca e mané, deixa eu aprender a usar esse arco do caralho aqui não sei usar essas derradas eu sei até onde você tá é óbvio né mano acho que eu me matei com arco é pra quem que vai o ponto se você se matar ai ó, viu pato já da hora é um mano, agora foi você que trancou acontece, acontece falte tanto ah mano ai que minha só trancada não 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 é Vampirna vem rápido ah! ah! não brisa.. não agora é o brisado velho ta fina minha ih? oi o que é que ele faz aqui está o brisado me matou na faquinha faquinha de.. ah! fica de piranha velho faquinha não eu falei que ia ter puxado de cabelo mas o que eles estavam puxando o cabelo eu peguei ele eu peguei ele eu peguei ele nossa ai eu fui muito eu fui muito audacioso tá ligado na cadeia merda merda senta ai acho que eu vou ganhar ai carai me coloca de ferro você vai morrer eu errei o arco eu não sei como eu errei o cara veio direto em mim era só acertar ai tomei um chute na barriga eu 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 O titã tá pegando só a sobra, ele tá jogando espertamente. É, é, é. É, mano. Eu gosto de dar uma pegada nas sobras. Vem aqui, pegando a minha sobra. Ah, aqui. Tô ficando de pau. Droga, eu tô ferida. Ah, velho, na moral. Tem que mexer o dinheiro lá na pinturinha lá, velho. Cinco. 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 Cinco, cinco, né? Pato, trego, ó, pato. Trego. Trego. Caça titã. Caça titã. Ah, nossa, eu brisei demais agora, velho. É perfeito. Não, ele vai fechar a partida. Não, é só certificar esse ma... Não, é só certificar esse ma... Não, não, não. É, pra se calamar. Não, não, não. Você já tava pegando a sobra. Cadê ele? Você tá vendo ele? Ah, não, não, não. Atrás disso eu sou eu. Atrás disso eu sou eu. Ah, ele tá de sniper. Ah, ele tá de sniper. O Dio consegue entrar? Ah, o Dio? O Dio? O Dio? É titã, senão vai acabar a partida Dio. É o titã. Ah, não. Tô morrendo. Complozinho, cara. Complozinho, é sério. Agora... Não, agora esquece, pato. Agora é... Todo mundo compro Dio. Todo mundo compro Dio. Justo. Todo mundo odeia o Dio. Aí, abrindo. Eu odeio o Dio. Eu tô bom, mano. Vocês tão me estimando, cara? Não sou ruim. Eu tô bom, não. Ah, é titã. Achei que era o Dio, mano. Cê sabe o bando desse que ele tá dentro do começo do bagulho? Agora a gente não vem com essa covagem. Ah, é titã tá dentro da casa. Calão, mano. Ah, velho. O que que tá acontecendo com o meu tiro no Cider? Tô pensando com o titã no Cider. Vagabundo! Olha isso aqui, ó. Ah, que legal. Pô, assista aí. Depois você me mata, cuzão. Pô, o cara aqui não, velho. Cara, baca. Baca, mano. Não passa. Eu entrei e já tava quase acabando, mano. Vamos, 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 vamos. Ah, lá, velho. Acertei no meio, velho, do brisado, velho, do brisado. Não, a gente quase morri. Eu dei tudo de ferro, velho. Ah, brisei agora. O brisado vai virar essa corra. Se for ganhar, que ganha o brisado, velho. Pode pegar o chute, né? Pelo louco, cara. Pelo louco, cara. Mano. Enemigo eliminado. Toma, titã. Meu boneco não atirou. Ah, não, mano. É só comer. Eu sou o parque. Aí, brisado. Ué, titã que ganhou, né? Meu peru. Meu peru. Chupa. Chupa aí, meu peru. Chupa o meu dedo, caralho. Ah, velho. Uma kill. Não é 30, não? Como que ganhei em 28? Não, acabou o tempo. É porque o tempo. Gente, é tão ruim, mano. Acabou o tempo. Ninguém conseguiu chegar na meta. Pô, não coloca as arminhas na tela. Se o Jill tivesse ali, ele ia acabar com essa porra em 5 minutos. É o Kid. Não, se vocês nunca querem jogar outra dessa aí. Alguém não quer ele. Coloca ele em mim mesmo. Sério mesmo? Isso aqui tira amizade, né? Cês tão ligado. Não, é isso aqui. O Pato quase mandou alguém no Vasco aqui umas três vezes. O Dio, o Dio. Ah, eu não tava conseguindo matar ninguém no começo, velho. Aí depois a gente foi aqui... Ah, não, velho. Aquelas faquinhas lá. A gente tá com amizade mesmo. Eu nem lembro qual é o botão da faquinha. É o B. É o B. É o B. Se a pessoa estiver executando, espera ela executar pro seu matar. Quanto tempo? Eu acho que não tem não. Não, não tem essa regra não, velho. Ah, cara... Gente, quanto tempo eu coloco de partida? O cara chegou e me matou, velho. Cara, eu não sei. Quanto tempo eu coloco? Deixa até 30 sem tempo, velho. Não tem como deixar só... Até 30. Beleza. E 30 é morte? E mapa. E mapa. E mata 30. Olha o mapa aí. E mapa. É esse... Esse aqui tá legal. É, pode ser esse aí. Tá bom. Vai poder usar as arminhas do mapa? E a gente... Pode, e a gente já sabe onde sair as arminhas do mapa. Ele vai pegar a sniper e vai ficar sniperando geral, velho. Não, 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 não. Não, mas é só a gente... Caralho, moleque. Tipo assim, nada impede que a gente fale assim, vamos matar o sniper. Nada impede. Acabei de pegar a sniper e o cara botou a cabeça lá, velho. Moleque, é... Não, essa do Jill entrando e matando com a sniper foi estilo Vingadores, cara. Foi estilo ser um personagem foda aparecendo no Vingadores, joão. Do nada aí, tá porra o Jill lá, mano. É, Capitão Magno chegando. Alguma coisa despedida da atmosfera ao Jill lá com a sniper, pá. Eu moro. Eu quero fazer clip nessa parte daqui, hein. Não, não, aí é código de honra. É entre nós, morre entre nós. Ah, vou começar a mandar o outro a minha regra em 5 minutos, ó. Vai começar a mandar o outro a tomar no puto em 5 minutos. Não, 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 não. Isso aqui vai acabar com... Vale com aquela menina. A bolha vai estourar, mano. 3, 2, 1, 0. Vale com aquela menina, menina. Vale, pô. Vale fazer o que vocês quiserem. Vale tudo, vale. Tem a dedo no cú de gritaria. Aí o Titan gosta. Vagabundo, cara. Você tá destruindo minha cara. Ah, eu estou destruindo. Em posição! Granada de gravitação! Vai jogar parquinha no inferno, rapaz. Tá tudo ressentido. Arma poderosa. Ah, mano. Eu matei isso aí que eu te ainda escapou. Feio! Eu te amo! Do viado! Vai ar... Eu tenho logo pra você! Vai ar... Ah, filho da puta. Como é que você me acertou ainda? Não, 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 isso aí é vagabundagem. E aí, errei! Esqueci o açúcar! Esqueci o açúcar? Ah, mano. Não tem nada, mano. Ah, caralho. O brisado tá rapidinho também no gatilho, velho. Não é? Eu tô só começando! Ah, filha puta! Tchau! Olha esse Joe, cara! É o papo, caramba, papo. Tchau! Caralho! Caralho, o Joe não erra uma também com o negocinhozinho. Acabundo! Ah, mas tem quem? Eu não digo que eu falei se ela viveu a carra, mas eu tô dando um especial, que eu não sei mesmo. Morreu! Eu só dei de cara com o Jua também. Cara com o Jua, velho. Não, não, o brisado é foda. Brisado é foda, velho. Ah, o cara não, o cara me executou mesmo, velho. É, velho, o brisado... Eu só finalizo normalmente, velho. Sorte só que não foi na faquinha. Mas que é fire. Eu fui normalmente, mas apertei o beta, velho. E deixei o B apertado por 2 segundos, tá ligado? Não era pra matar. Só pra fazer mais. Tá de hack, tia. Ô, brisado, velho. Não, que que é isso? O brisado tá um fire agora, já tá com 6 minutos. Não, não tem que apelar aqui. A execução deu moral pra ele. Que isso? Hum, suculento. Quem é que tá usando esse foder aí, velho? Titã, né? Só pode. Tchau! Usando o que, cara? Ah, cara, que medo. Calma aí, calma aí, calma aí. Foi foda. Ah, velho. Me matou ainda, velho. Calma aí, foi foda. Calma aí, foi foda, hein. Ah, mano. Tô achando granada de fragmentação. Pronto. Vai pra frente a tira, mano. Quando eu ficar nervoso... Não! Tem que relaxar. Quando eu ficar nervoso, eu não tinha alguém, mano. Eu não sei se acalmar. É, foda. Não, cê não mata ninguém se cê ficar nervoso. Vamos! Continua em vida! Opa, rodinho, velho. Rodinho, velho. Rodinho, velho. Ah, calma. Caralho, brisado tomou um tiro ajudando meio da boca e não morreu, velho. Ah, que que por lei, mano? Sniper! Ah, morto. Agora muito bom, mano. Oh, 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 oh. Oh, Sniper! Ah, que... Ah! Caralho, Titã Web voltou. Tá matando todo mundo agora em geral. Voltou. Eu tô longe de onde eu tava. Não, mas tá... Voltou a jogar. Saiu do zero. Ah, cara. Ah! 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 Não, zero. Não não consegue,nic$겠어 a antibiotics! Você não se separa o maior link! Aí, ó. Ah, não deixou, mano. De mandar o dedo do meio, porra. Ah, cara... Tá de rack. Só de rack. Tá de rack, cara. Tá vingança aí, meu parceiro. Ah, nada não. Aそれ a granada não. Não, porque eu perguntei se podia usar as armas. Deixa eu recargar a granada não. Caramba, eu estou errando tudo. Nossa, caramba. Vamos ficar guardando o caixão aí, né? Não, não. Não, não. Não, não. O objetivo é destruído. Falei. 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 Ah, você tá me amando. Você tá me amando um vício, hein? Eu sou de calor. Mas o que vai? O que você vai fazer? Ô, eu pego o sniper, galera. Cuidado. Nunca não vi isso, é gracioso. Você tá na sniper. Tá lá na cobre. Lançaram um granada de porrada. Olha o louco, velho. Você tá pegando os caras que a gente tá jogando lá, velho. Você é do poste com o Kiko, não, velho. Acabei de morrer aí, pô. Outro risado. Nem deixou sair do municipal direto. Foi mal. Que isso? Ah, vai pra ninguém aí. Deixa eu alcançar o deal, pelo menos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ah, eu fui direto pra morte depois. Vai tá lá na Snipe de novo. O Titã é o cara que fica pegando só as beiradas, velho. Agora, vamos, vamos, vamos. Não tem ainda. O cara que fica pegando lá, velho. Olha só de barulho. E aí. Olha só de barulho. Olha só que agora. Ai! Ah, Dil, seu! Eu ia matar o cara, Dil. Caralho! Clipei! Clipei! Ah, Dil, esse cara é muito sacana, velho. No biás. Caralho! As cara pirando meio. No biás. No biás, no biás. Certo foi o brisado, não toma o biás, são! Antes eu não tinha matado ele tudo Eu faço as escolhas erradas Ah, olha aí cara, olha esse tiro na cabeça aí, mano Ué Caralho, eu faço porque eles vão ali voar Eu vou matar, eu vou levar Eu só vi a cabeça deles um pouquinho, mano, e no cara da parte com câncer do mapa, velho Eu tava dando um leque no cara, os caras iam me matar, velho Não, onde tá? Não, onde tá? Tristinho, cara Hoje ele tem um porcento, ó Vai tomar no cu, velho Não, ele tem um porcento, tá de sacanagem Olha o tio de sniper, mano Irrumpido Ah, não Ah, o titã aqui, ó, filha puta Vamos no primeiro cortar contigo Só pegando a sobra, velho Ah, vamos nos brincar pra lutar com o Dilma, né Oh, que isso, não acertou ninguém Oh, não tá precisando de poder tá ruim Ah Dilma Ah, é, vai ter multa, cara, vai ter multa Sou rancoroso Sou rancoroso Ha, 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 ha Você tá terminado Ah, mano, só dois de chintada, não quero atirar, né? Olha o que eu explodou no chile O inimigo tem apenas uma barra, e esse foi o Nelson. Filho da puta! Né? Caralho, merda. Que foi só a cabeça, só certinho no explodir. Ah... Pato louco está online. Tô aqui, pô. Bateria acabou. Pato louco está louco. Aí vamos pro... Terminar a última partida agora no... Não é, Kim? Sei lá. 4 e meia já, véi. 4 e meia já, véi. Passa rápido, né, jogando deus. Vocês ficam folhinhos. Mas assim, então se faz, véi. Vamos pro... Eu ficava aqui mesmo. Ah, vamos fazer um ranking lá, véi, até chegar nos 30k lá. Vamos lá então. A gente faz isso aqui, tipo, pra relaxar só, quando a gente tiver. Cê tá relaxado? Eu já tô. Cinco minutos depois. Ele bate na mesa. Pato. Vamo pro ranking. Não, Dil. Vamo pro ranking. Não, vocês que sabem. Se quiser continuar aqui, vamo embora. Vamo, vamo, vamo. Não pode ser você aí também. A gente joga mais uma aí. Fecha aí a bolha. É isso que eu tava pensando. Jogar mais uma e já. Fechar pra amanhã também, né? Descansar também. Uhum. Passa muito rápido, cara. Jogar Gears, cara. Eu nem vejo, véi. Caramba. Nem vi o tempo passar, véi. O tempo passar, véi. Vamo. Vamo. Vamo pra maneira boa. para você. Sá 1ekenisную. Gleço lá. Pó, aquele modo ali... Até naquele mapinha ali é bom pra gente treinar, né galera. Uhum. O Dil tava dando unsSamnous. Tava aparecendo uns caras de multiplayer. É, dai eu chego na Reclear e não passo na guerra. Chego na ranqueada e só morro E lane E lane Ah, eu morro sempre então Seja na ranqueada ou seja ali Pra mim tanto faz Mano, nós jogamos muito gostava hoje Hoje foi legal demais Até o F1 foi legal hoje Baixa lá de o F1, sexta-feira que vem É três corridas só Qual que é, 2019? É o 20 Tá no Game Pass Beleza Deu pra jogar de boa, ele não crashou não, né? Não, tava de boa Ah, não sei se quando botar o log depois de novo vai tá a classificação Aí eu tirei pra gente ali pra... Ah, entendi É, eu acabei direitinho e soma só depois Entendi Ah, pode tudo dar Mas continua na próxima corrida, né? É, seguindo o campeonato Continua, continua Pô, a última prova lá você... Nossa, foi o quê? Um segundo de diferença do cara? Foi, foi Se você não escapa naquela curva você chegava juntinho com ele Meu Deus Meu Deus Você não posta no YouTube não, Titã? Depois você perde a live? Não, eu não posto Porque eu fui tentar o pau, eu não tenho PC pra eu passar porra O PC quase explodiu Você faz tudo pelo celular, né? É Celular também É porque E se o seu celular tivesse... Memória Eu acho que da... aquela live ali deve ter dado um giga só Nada, porra Ou até, ∆ 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 yeah Euopeia Não mano, o que tá caindo aí toda hora? Ah, eu não sou eu que tô puxando a minha partida A internet aí tá falando que tá online Mano, não é minha internet, deve ser o jogo velho Eu tô jogando de boa, velho É Xbox Live, cara Deixa eu ver como é que tá aqui na configuração Deixa eu ver como é que tá aqui na configuração E aí 30k é mais ou menos o que, Jill? Prata? Não sei, cara Acho que deve ser Gold, né? Ouro, né? Prata deve tá eu Vai, entretanto E o Jill deve tá o... É, depois da prata, depois do ouro é o que mesmo? Não, não Deve ficar ouro, hein Demora o que mesmo? Ele tá subindo 300 só, não perdi? Ah, quando a gente ganha, sobe bem mais, olha E na expedição que você tá aqui, né? Não tem A expedição é só É Nossa, cara Onde que vem mesmo? É, aí Tem Ah, tá Sargento 2 Sargento 2 Oh, foi isso? É Sargento 2 E já tô quase Não, vixi, tá longe ainda do próximo Pô, aquela vez que a gente tava jogando tava quase Tenente, velho Tava faltando bem pouquinho se a gente continuasse a jogar Caramba Caramba, já tô Tenente 3 Ó Depois do Tenente 3 vem o Capitão, né? É Não, ainda tem o Tenente 4 e o Tenente 5, aí depois vem o Capitão Está recendo lobby, porra Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olá lá Lobby, 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 pata aí, ó Ah, de novo? Será que tá bugado? A gente tem que todo mundo sair do novo? Será que é isso? A minha? Mas tá tudo certinho aqui, velho. Ah, ficou até a guarda do meu dedo. Aí você deve ser bug da live. Essa parada de toda hora eu tô entrando online, deve ser bug da live. Tá aberta a minha Nath, cara. Esse bagulho é aleatório do caralho. Criando o login. Agora vai. Aí. Pô, o shopping está bulun所visível. Shopping, shopping comprei uma inima... É, shopping, pipipi, bebê, fit ______ register. Cumprei uma live na shopping. Carte, agora? Vai! cara se vocês viram que a mídia estava espalhando, que a Bung era dona do Reibon não era direito, nada não, era a mídia espalhando eu não, hello hello do animal da cara mandou um hello que mapa que foi? verdade velho mapas devolvendo um choque pra mim não deu pra mim não deu pra você caiu o choque ah o choque já joga mais ou menos vamo capinar então ô Dio, você viu como mudou os lugares dos círculos, né? porque antes era na salinha, você lembra? quando eu ia lá pra salinha tá no banheiro agora não vai mais ah lá, o cara vai no banheiro agora velho você tá desesperada cara que bagagem, eu tenho que matar um filho eu tô falando que esse cara que eu tô falando que o ponto era o banheiro o animal ah tá, foi mal velho eu sou meio surto hello meu Deus tá jogando um pelas costas pelas costas boa galera boa time eu tô falando aí eu tô falando aí que eu tô me matando esses caras pegam a arma de f*** só aí cara uhum boa boa entra aí gente, entra aí mata aí tem um cara me seguindo aqui ó se a gente tiver me vendo só aí, um granado flash granado, granado barbou, barbou, barbou caramba e se não seria isso? o cara entrando aí no seu derrubei aqui bateu um caixa, bateu um caixa bateu um caixa ah que filho da f*** velho olha o cara parecido aqui na frente ele leva todo mundo cara esse camuflo bonito no smoke foi eu que joguei smoke foi muito bom é uma das uma das e tira e o que é de mal e o que é que é o que é para pôr canta tira próximo próximo to aqui também porra mano a gente tinha que fazer esses três esse ai toda vez antes de jogar para aquecer a mira Olha lá, tão leve agora É um arraquecido, é boa por conta do sangue Muito bom, muito Pega a lança, né Chegaram no circo aí, ó Tinha que ter puxado nesse vídeo Caralho, velho O cara leva todo Puta mano Caralho Caralho Bandei Bandei Granada de fumaça, abençada Máximo Ah Bandei 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 Trinta pontos Tem que ir lá galera, trinta pontos ainda Menininho Trinta 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 Tem um sniper aí Cheguei, cheguei Granada de choque, chegando Tô pegando o direito aqui Puta que falha Tô dando a bola Peguei que é também É claro né mano, vai ser pra minha frente Foi mal né mano, vou concentrar o tiro do cara, tá ligado? Vai tirar a gente bastante cara Peguei Tem um costas, tá? Tomei pra cara, levanta Puxa em geral Foi, 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 deixou, deixou O crack foi, ah, nossa, porra Puxa em geral Tem um baralho pra decolir Ah, olha só, é hora dos abatos Olha lá velho Ah, pô, eu vou deixar Olha só, é hora dos abatos É, andando mano, levanta todo mundo velho Olha, tem sniper né Entendo isso Caramba, eu vou tentar chegar lá Ah mano, essa frega, cara Eu sou do granado, eu fui direto nela velho Nem, nem tive o próximo Próximo, próximo Vamos pro próximo É aqui né, é aqui Tchau Vim, vem, vem... Ficou Vim, vem, vem Vim, vem... Ganou o meu Que, cê, cê, cê... O cara fez animação, cara, de tal chute, velho. Ah, vai tomar. É o... Eu tirei o tiro, não precisa de vez mesmo. Ah, porra, ele tirou o... Ah, velho, dois é fugido, não. Mas dois caras da gente, velho. Caga, velho. Os caras da gente, velho. Eu tenho que fazer sobre o outro caracá do cara. Ah lá, velho. Ah, caracá. O cara deu o tiro todo errado, velho, sniper pegou, mano. E eu acertei ele em cheio, deu certo. Smoke, smoke. Isso também é isso mesmo. Só porque o cara se amou, a cara vai conseguir o tiro. Mateu, velho. Tem a cara, tem a cara, nós estamos ganhando. Da puta. Tem esse cara aqui dentro, ó. Ele tá matando todo mundo, velho. É, errei, velho, tá legal. Aí, ó, aí, ó. Ó, chegou mais um aí, chegou mais um. Ótimo! Mata em todos! Tá chegando o boneco, velho. É bora! Matei o boneco, matei o boneco. Galera, aqui por trás, eu acho. Aí, 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 aí. Tá ficando fácil. Mata habilidade! Fácil demais! Fácil demais! Fácil demais! Fácil muito rápido, moral. Cheguei nas costas de uma parada e não consegui. Não me tem! Ó o próximo, próximo! Ó o Brizado fazendo all bounce ali. Próximo, tipo! Vendo lá, já. Ó o meio do caminho aí. Já flui? Já? Ok, mano. Vai. Pô, mano? Não tem isso. Levei, levei, levei. Tem um outro? Ah, tinha outro, velho. Tá p***. O cargo quer assitar pra nós. O cargo quer assitar pra nós. Chega esmolgando fechando. Ó, tem um porra no aí. Tem um porra no aí, ô. Não morre, não morre o meu gravata na mão na cara. Ah, pagou. É, acabou. Agora eu não me apassei. Vai esmolgar. Foi tomado. Torbei ele. Tem que pegar essa mata Nossa, velho, se você dar 20 tiros nos caras Não, não adianta Santander, o boneco vai atirar se eu quiser Empatado, galera, vamos lá, vamos buscar Morre, cara, 50 tiros Finaliza sua mãe, o sacudo absurdo Granada, grava Estou aqui, eu cheguei em três balas Vamos lá, gente Matou, matou Vai explodir Ó, chegando um cara no meio ali, é o boneco Estou aqui no próximo Estamos no próximo Ah, o cara me levou no carro Vai explodir Tá vendo, a gente pega Estarão, vamos lá, lá Ah, mano, tira o nosso Olha lá, não morre, esse filho da puta Queira por uma merda E quando você engane ele, ele vai atirar Levanta, levanta o cara aí Boa, esse idioma Eu acho que foi faltado Tá de mal Tem um boneco aí, ó A gente não mata ninguém por 5 minutos Já fez Vamos lá, galera Vamos lá, a gente tá na frente Esse mesmo filho da puta Tu virar, mas ele atira Tá vingado Tá vingado Boa, tomou, tomou, tomou De um milho ele Tem alguma habilidade especial Que há no centro do Guaiá Que há no centro do Guaiá Aqui, pode retirar A gente tá vingado Cuidado, pq Os caras na esquerda Ah, ataca aqui no meio O meio, meio Meio, meio Morre, é o outro também São dois É o filho da puta É o inimigo Os dois não morrem A arma quando olha pra ele, ela fala aí, assim, eu não posso atirar. Não, você até atira, mas, ó, tô no próximo já. Próximo, próximo, vai próximo. Tô no meio. Eu tô indo pra lá, Ju. Tem um cara aí já, ó, tem um cara aí. Dá culpa atrás? Ah, velho, eu tiro a tiro, mas não sai um tiro, velho, na moral. Você tem que atirar bem antes, você pega. Ah, brisei agora. Você pega, você tem que atirar bem antes. Ah, brisei agora. Deu pisado. Vamo, vamo, vamo. Ah, o nosso time levou lá, ó. Granada a caminho. Traz aí, vamo, vamo, vamo. Levei um boneco, pelo menos. Tem coisa mais irritante que você mirar no maluco e arma no ativo. Quem me levantou ali, valeu, galera. Pô, tá morrendo, pô. Olha lá o cara lá. Marquei, marquei. Aham. Sai do ponto não, velho. É, pô, tá cheirando parede. Morre, cara. Viu, tira do paredes. Ah, que pariu. É, pô. Tem um cara aqui, velho. Deu bem pra ele. Ah, galera, vai lá. Tem um cara lá na panchada, lá, que tá. Granada de choque. Olha o boneco. Ah, não achei. Puta boneca, ela não achei. Boa, patão. Segura o meio aí. Inimigo localizado. Cuidado, ó. O boneco derrotou. Caiu. Inimigo localizado. Nossa, animação do boneco levou a nada. Demora 55 dias. Ó, vai ter o próximo draft. Tá do lado aí, ó. É do lado. Ajuda aí, ajuda aí. Dá uma cobertura aí. O cara tá atirando em mim. Tem, matei esse filho da puta. Eu tô com medo. Fletch aí, seu lixo. Meu Deus. Três tiro. Marcado ali, ó. Triste. Granada de fragmentação. O cara tá atingindo. 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 Boa. Boosta. Já tava parado. Vamos lá, vamos lá. Esse jogo tá com nós. Vai, tá mais. Ele tá bem equilibrado. Os dois malucos. O cara tá atingindo. O cara não so Uau. Não adianta nada. Calma, calma. Gente, joga. Vamos lá. O cara não so Uau, não foi. Não pode desistir lá não. Ah, não tá de sacanagem. Ah, não tá de sacanagem que era o cara deles, velho. O cara respawnou atrás de mim. Vai se foder, velho. A gente vão cagar no cara. O que é um sexo? O cara leva tudo, não vai se mover Granada de força Ridículo, ele me matou por trás do cover Mano Pelo amor de Deus, velho Que descreve é essa, cara? Tá pegado pelas costas Cai aqui, cai aqui Matei, matei o robô próximo Não, morri já Direita, direita Ô, 49, se a gente segurar, dá pra ganhar Matei o robô Chega aí galera, chega aí galera Dá pra ganhar com esses caras Eu fico com esses caras Aqui ó, marquei ó Marquei que eu vim nesse carro Nossa, meu boneco Ó, entrou o boneco, boneco Granada de pulado, lançada Boa assim Pegaram pelas costas Chega aí, chega aí Tô chegando Os oito pontos dá pra ganhar ainda Filho da puta É, parece que vai chegar Filho da puta Ah, tem um ali nas costas, ó É, tem um filho da puta ali Fica, fica, não Fica aqui que a gente vai ganhar Fica aqui que a gente vai ganhar Vai lá, vai lá Vem lá pro lado Eliminado Que engraçante Ó, tem um cara no caminho Boa, é? Boa, é? Caralho, porra Me lida esses caras, porra Caralho Vocês se tornaram verdadeiramente meu espírito Vai tomar no cu, mano A gente tá ganhando ainda Os caras legados Não, o boneco é aquele negão lá, tu virava a arma dele e a arma não atirava, mano A arma falava, mano, paga um pouquinho aí que eu atiro Os caras foram uma de arma, velho Os caras foram uma de arma, velho Os caras foram uma de arma, velho Já matou 32, velho O cara é... Foda Mata, aqui tem 4, né? Aqui tem 4, né? Aqui tem 4, né? Não é pra 21, né? 31, 704, cara Puta, eu subi pra caralho agora Eu tô ganhando Vai mais uma, é a saideira? Ou terminar com vitória? É, é... Se quiser jogar um FF É, é, é Jogar um mata-mata lá só pra relaxar, nós dois... É, mas daí... É, mas daí... Coloca assim as arminhas especiales, sem bomba, tá? Só pra treinar... Não, mas daí é... Mas daí não treina controle, treina versus 2, né? Porque o controle tem tudo Você quer em 2x2? É que eu paro Não, vamos no mata-mata pra treinar controle, não é? E o controle tem todas as armas, né? Não, é... Como é que? Ó, a gente pode ir no 2x2 também Treina a mira, cara Treina a mira, mano Pra ver se a gente consegue dublar essa porra dessa merda de tu mirar no carro e a arma não atirar Tá bom, eu vou tirar eles, não é? Ah, mas... Mas tá bom, tá bom, tá bom Vai, os caras saíram aí, velho E os caras saíram aí, velho E os caras saíram do lobby, viu? Eu não sei o que aconteceu com a gente, velho Eu também não tô mais, não Eu tenho que chamar aí Mas o que que a gente vai fazer? 2x2 aquele rodízio que a gente fez ou vamos no mata-mata, cada um se vira? Ah, vamos no... Sei lá, velho Vai no de vocês, velho Deixa eu chamar pra vocês, velho Você aí no ranqueado novo a gente vai pra fazer a saideira É só tá querendo jogar, né? Paz a falar Ah, eu vou a saideira, velho Ah, eu vou a saideira, velho Ah, eu vou a saideira, na boa Meus anos idades, ganhando turismo e esporte, lançamento em 2017, atingiu 9.5 milhões de players em 2021 4 anos depois, ClosAres em 2015, lançamento em 2021, atingiu 18 melhores gameplays em 2 meses, é verdade Haha, fez o dobro em 2 meses Ah, mas aí o game é best nem em 2021 Eu não sei como é que faz isso Você vai... ali na comparação de jogo Ah, ClosAres em 2 meses, fez o dobro do que eu tenho em esporte em 4 meses E se dá pra atirar, né? Se não der, é só não usar Não vai que nenhum Ah, mas, Odil Não é interessante deixar pra gente aprender os altas armas também? É, seria bom também, né? Porque sempre sou eu que pegue as armas É, a gente vai aprendendo, é A gente vai aprendendo a usar Não, é, então pode deixar as armas, então É bom que você esteja a gente É bom que você esteja a gente Tá no chão Tá no chão Que nem a arminha de fogo lá Eu nunca, eu nunca gostei de pegar Dessa vez eu peguei, eu gostei, velho Eu acho que você já devia ter então Ah, tá Vou matar 50 kills Eu peguei e ela ficou quente na minha mão Uma sensação indescritível Indescritível E esse mapa aí Pra relaxar, é Pode esse mapa aí? Ou qualquer outro Booker Complemento também Pode ser aí, cara Pode ser aí, cara É bom conhecer os mapas também, é verdade Saracorra Ô, mocha A gente ganhou muito mais do que perdeu, galera Vocês percebem isso? É, cara Tava faltando era do titã, velho Porque os vinhos da net Até agora Não caiu minha ficha Que o titã tá jogando gears com a gente, velho E jogando gears com a gente Para de ser gay, cara Ah, você nunca quis jogar, rapaz Ah, gears, né É tipo nele É pesado pra caralho É tipo nele É tipo nele Só te terceira pessoa e mais estressando Acho que vai tá valendo É assim que é bom, mano É assim que é bom, mano Controle e agradece Meu nome é... O Dio, agora que ele descobriu o que que é gears Ele nem para mais, velho Até quando ele não estiver Ele vai jogar sozinho, quer apostar? Como é que era o que ele falou aquela vez lá? Ficou falando mal do jogo De jogar todo dia? É É De jogar carro, merda Mas quantas horas você tem? Eu tenho 88 dias Já falei É só uma empresa competente fazer um jogo do mesmo estilo que seja melhor, mano Faz, é foda Vai ficar preso na mesma merrada aí Você está terminando Você está terminando Você está terminando Não! Olha o pássaro no tiro Olha o pássaro no tiro Paga cinco toletas e um tiro Não é nem Não é nem Ninguém de graça Eu atira Ele está porra Ah, o meu tiro não sai Eu vou ter que trocar de controle Lançando fogo Não ativo na Kate também Não ativo Não quero Tô cagado Intudiu Nunca me confio de Isso aqui marque mapa de merda Boa Emil, isso não é o que eu fiz pra você Caralho, você é um bom Não, eu sou bom Emil Você é o melhor personagem da história Do jogo Quando eu pedi pra você andar isso, você dá um pulo Na frente do inimigo Muito bom, cara Que belíssimo personagem É Ô louco Os caras estão me fazendo Não, eu nunca levo mais sério Vem pra essas dólares aí Pra pagar pra minha conta lá tirando É difícil Ah, vai se foder, tio Caralho, cara Que maluco Que maluco Vai, fica de gracinha Fica de gracinha Vai de gracinha É Vai me dar um só aqui Não soltava com a minha sucia SOU PAPACA A VIGOÇA é BELA A VIGOÇA é BELA O cara soltando... A VIGOÇA é BELA Foi o próprio Dio que soltou o bagulho, fi da puta SOU PAPACA Quase me matou ainda, velho Ahaha, cara, era pra ser bíblico Te peguei Cara, acabei de notar o cara já que me matou Jogue no... Nossa... Como assim, eu matei voce... Eu matei voce e não contou kill, cara Que bagulho louco É que eu não... Eu acho que eu me matei com a bomba Por isso que escolhiu, né Ah, olha que cara... Tá ficando... Ah, olha o cara campeonando mesmo, velho Ah, que caramba Isso não é bom Toma, brizado A gente te mataram, cara Ai, que lindo, velho A gente tá tão acertando pra pegar a gente pelas costas Ah, pergola Porra, já Isso não é sem graça da Mozart Calma aí good Boa Des 18 Boa Ô Boa 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 Então Dianos Calma Nos sis Boa Boa Meu Por que eu fiz um long bounce sem querer ali? Opa! Ah, não tem como, eu não tenho coordenação motora pra fazer isso Vai só, velho Eu nem vi o Jill, na moral Eu solto de cara com ele quase Eu dei de cara com ele, eu te dou as vezes só Eu acho que tem uma vez só que eu vou ter brisado o pato Mano, pode fazer long bounce aí mano, parou Eu não aguento camperar, velho Eu não aguento camperar, velho Desculpa aí, mano, julga legal Eu não aguento isso aqui Fio no chão! Espera, deixa eu tirar as cartas dos animais. Fio! Fio! Olha o D.O. Olha o D.O. Fio! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! 3, cara, 3 tiros, mano. 3 tiros, não veio da pista, velho. Não, 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 não! Não, 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 não! Eu acho que vou fazer o nosso da Scooter! Eu acho que faz tudo mesmo, velho! Não! Eu percebi isso, parece que tira menos, né? Olha o D.O. Viátil! Porra de arma mesmo aqui! O que que isso aqui faz? O que que isso aqui faz? O D.O. Viátil! O D.O. Viátil! O D.O. Viátil! É só atirar, eu não sei o que essa merda faz. O D.O. Viátil! 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 Tem que pagar 5 boletas pra 12 que eu vou atirar. O D.O. Viátil! O D.O. Viátil! Frag out! Fire in the hole! Que inimigo eliminado! Que porra é essa cara, ele da um filme Ele mata ele Um dia mano, vou dar um salto aqui Qual que é o problema nisso, né Que é um foda mesmo, tomando pra tudo Eu vou apagar, eu vou apagar Eu vou apagar Vem, vem, vem Vem, vem Toma Toma Tá gravado Tá gravado na minha live Clipa é Fica aí que eu tô chegando Fica aí que eu tô chegando Beleza, beleza 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 Jogão da porra Puta que Inimigo eliminado Trecho na porra Ah, é brisadinho Ah, o brisado, eu tava com um fire Eu não vou nem falar não, até não Ele tem um seríssimo problema Que ele gosta de pular na frente do inimigo Olha lá, o cara quer matar um miliano Ele quer matar um miliano, velho Olha o brisado, ele mata um miliano, velho Meu Deus do céu O brisado derruba pra dar facada, velho Cara não tem coração, não O brisado O brisado Ele se aproveitou agora, velho Nossa, que brisado, ele mata pra dar facada, velho Não, o brisado ele é putinho Que to feliz É pra não ter que É pra não ter que Eu vou parar de usar essa porra desse boneco Ele é retardado O que o boneco tem a ver com o jeito que você joga, velho? Caralho, moleque Eu botei vacuna que não veio O brisado O brisado, o titano Te dei no meio do peito e você não morreu, velho É, mano, eu fiz isso cinco vezes contra vocês na partida também Você não reclamou, não é mesmo? Caralho É, Gears, amigo Aceita que é o jogo que você tá jogando É assim que ele funciona É assim que ele funciona É assim que ele funciona Ou não funciona Ou não funciona, né? Depende Você escolhe aí pro adiante que você quiser usar É que eu tô em primeiro vindo de ouro A minha arma não atira 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 Pegar mais cinco dólares aqui pra pagar Peguei você Ah, cara Granada de fragmentação a caminho O que é isso? O brisado, velho Tá doidinho, doidinho o brisado, velho Tchau, Vitor Tchau Bicho, agora eu vou ficar atrás Pulei três vezes Não, tá arriscado por uma vez, dois vezes Pulei três vezes, dois vezes Não, 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 não Pulei Põe Esses, esses caras tão escéra demais, né Que que é isso? Ué, esse brisado O brisado tá esquisitinho, velho Eu gosto de pular na frente do meu Tá dando uns all balls malu Eu tô esquisitinho Eu tô esquisitinho Tá dando uns all balls malu Cala Caralho Caralho Eu tô esquisitinho, pato, fala aí. Meu filho! Eu tô esquisitinho, pato, fala aí. Meu nome é Nil, velho. Eu tô lá na frente da galera. Ah, mano. Eu tô lá na frente, velho. Eu tô lá na frente. Nossa, olha o cara, velho. O cara tá fazendo isso. É, mano, tu matou ali na rua até, pô. Não, velho. Não, velho, cara, valendo. Você tá encarraçando. Ah, continua aí. Continua aí, continua aí. Até a gente não. Não, velho. Os três caras passaram pela parede e não me viu. Só o titanque me viu. Sorte é o que eu não vi. Que cara. Não exigir sorte do titanque nem exigir que o Vasco ganhe a Libertadores. Que que é isso? Impossível. Ai. O brisado. Ai, o brisado. Ai, o brisado. Ai, o brisado. Ai, o brisado. Pô, uns três caras passaram por mim quando a minha pilha acabou. Só o titanque me mata. Me mata o brisado. Eu tô vivo. Tem que ser que nem no faroeste aqui. Tem que atirar instantâneo. Ó, tá aqui. Ah, ó, os dois tiros não dá, pô. Meu amor de Deus. Três tiros na função. Ah, fica repetindo uma coisa, né? 27 o tiro, galera. Tá perto de ganhar. Dio, tá com quantos só aí? Não, 24. O brisado colocou 50. Um 50. Ah, 50. Pega o dano! Põe, véi. Esses caras tão virando até cheira a parede, Dio. Tão tudo camperando. Pô, se pegar a cover e cheira a parede? Não, mas quanto tempo cê ficou naquele cover ali? Cinco segundos. Praticamente até você... Você chegou, eu entrei no cover e eu te matei. Foi basicamente isso. Ah, então foi isso. É... Isso aí mesmo. É isso mesmo. Confia. Confia. Ah, mas o nariz cortando. Cortando não. O nariz cortando é só. Toma banho, véi. Eu vou ficar só uma sopa agora. Só ouvir os caras se matar e pegar a sopa. Ah, meu peruco. Ah, meu peruco. Ah, meu peruco. Ah, meu peruco. Estão na terra. Porra. Buguei agora. Olá, eu tenho que pegar a sopa aqui, né? Enfim, né? Fica bonita. Só o Dil e no chato de ver essa, velho. O Dil já tá com as arminha lá, ó. Ah. Cara, velho. Esse pato fica esquisito. Ah, cara velho. Ah. Ah, de hack. O pato ativo o hack lá. Tá esquisitinho. Ah, tipo o Kendraas aí, o hack. Isso aí, попробou. Ah, cara velho. O cara matou o narrador com a tropa esquina da puta, é isso? Eu sim ia pegar a sobra, nós dois lá batalhando e o cara tá com o bumbum Eu voto em a gente caçar o tio, nós somos 10 minutos Posso, covato! Pegue-se agora! Ah, ok Eu voto em a gente caçar o tio, ela me mata o brisado Preciso de... Cara, a gente é muito... Que isso? Que caralho? You're dead Isso não está calmo, né? Ele levou nós dois Eu nunca vi uma tancada tão absurda como essa do tio agora Ele me pegou, pô Que isso? Tá doido, cara? Vou jogar bem calmo aqui Vou jogar bem calmo, tio Eu vou jogar em pé agora Vou centrar aqui Caralho, maluco Ele tomou 3 tiros nas costas, eu nem sento dando, cara Te juro Ah, tio, vai se fuder, você tá de costas, tio Olha, começa a bater E eu faço, cara E aqui vai com um bordo Tipo, marcava de bola Tipo, tia hack Tia hack Tipo, tia hack Tipo, eu tenho um hack, mano Tipo, eu tenho um hack Tipo, eu tenho um hack Tipo, eu tenho um hack Tipo, eu tenho um literary Nossa, às vezes eu me perco Nossa, às vezes eu não faço esse... Olha essa meada aqui de novo, vê se você vai sair. Isso, isso. Ah, mano. Aqui tá 50% de acerto, né? Caralho, mano. O cara tá viciado com arrozinho. A gente quase não pega um especial, eu sou um dico, cara. Eu acho que eles sabem onde elas moram. Eu acho que você aperta o LB. Ah, é. LB. Nossa. Olha lá, é verdade. O inimigo tem 10 abates restantes. 1B. Deu ruim que é bolado. Não, 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 não. Sai daqui, não. Não, não, pô. Não, não, pô. Não, não. Seu cara do morrer pro pato é triste. É isso aí, véi. Seu vindo com o outro. É, tu, vão me matar aqui. Caralho, eu já volto. Você vão me matar ». Ih, o cara chegando meu jeito, ela mata. É, véi. Você eu tô na janela, já. Tá vendo? Não, cara. Há muito frango. É da cadência dois shots. Ah, filha puta! É doceo! Ative o braguão! keepa! Ah.. Que isso cara! Aí o cara foi lá atrás! A que foi? Lançando o jogador de braguinha! Ah.. Você é ruim, cara? Não, não é? Ah. Isso, cara! Eu tava tentando treinar o negocio lá, eu tava dando um bounce Merda Mano, eu canso de olho Mas o timeista é o pato, já Fodeu Ah, fã, que isso? Isso aí, chico Ah merda Esqueci que esse barulho era da sala. Peguei outro! Que caras! Você está terminado! Só na sobrinha! Só na sobrinha! O cara está com menos risca! Não, mas daí! Eu te matei! Ah, mas eu te matei mais cinco vezes! É, por causa do jogo! Não sai tiro nenhum! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu personagem é tipo assim. Ele não consegue matar o titã! Vamos dar um boss aqui! Deixa eu matar o titã! Toma titã! Fala assim, jogou muito! Fala assim, jogou muito! Fala assim! Fala assim! Pegada machucão! Fala assim! Vou pegar a chuta! Pegada a chuta! Fala aí! Fala! Fala! Tarei! Tarei! E aí 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 O que é que é que ele está acertado, meu Deus? O que é que ele está acertado? Ele está acertado, meu Deus, ele é qualquer coisa que se pode, mas ele fala que ele quer pegar, principalmente quando está ativado. Aí, então, ele fica excitado, meu Deus. De disputa, hein, grisado, carai. Me virou aqui, velho. Um duelo ali, velho. Ah, sério? Meteu essa? Meteu essa? Meteu essa? Meteu essa? Ah... Como é que teve no chão, velho? Tudo isso? Ah... Pachaninha da puta. Ó. E isso, uma pã grande minha aqui, cara. Cara, sai fora, velho. Mano, mano. Como é que a gente tá? Como é que a gente tá? Como é que a gente tá? Ai, cê deu um cara aí, porra. Fuleu. Ah! 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 Caralho! Passou! Ah! 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 Um titã não! Um titã não me matar não, velho! A minha aérea cresceu não! Ah! Ah! Foda! Foda da porra, né gente! Ai ai ai! Chega, chega, chega! Chega, chega, chega! Ah! Pelo menos eu não fui o que morreu, que morreu mais, quem morreu mais foi o titã, 42! Dois! É, mas pelo menos eu to tomando uma sovenda! Pelo menos eu passei os trinta quilos! Gastou velho! Ah! Eu to falando velho, esse bagulho é louco! Galera, até amanhã então! Até amanhã! Ah! Falou, falou! Amanhã tem mais! Foi massa hoje em Hoje foi massa Hoje foi bom, deu bom, ganhamos bastante Hoje foi titã Falou galera, boa noite Falou Esse titã é massa demais Como é que a gente termina a transmissão aqui Oh cara, nem sabe desligar a transmissão Ah é, tem que ir no app Falou Dil Aí, falou, falou